Salve, salve galera, tudo beleza? Bom galera, hoje vamos fazer novamente aí um vídeo diferente, estamos aqui em uma entrevista com o Fê Casalec, se apresente aí Fê Casalec. Salve, salve galera, beleza? Prazerzão estar aqui, sou o Fê do Simulando FC, espero que vocês curtam aí, vamos conversar que tem bastante coisa pra falar. E galera, o canal aí do Fê Casalec, o Simulando FC, Simulando Futebol Clube, vai estar aqui na descrição aí pra vocês, vai aparecer também aqui no card aqui, e vocês que estiverem assistindo, acredito que a grande maioria já é inscrito no canal dele lá, né? Mas corre lá e se inscreve porque o cara é uma das minhas inspirações, eu já falei isso aí pra ele, acho que é a primeira vez que a gente conversou, né Fêzão? Eu falei, o canal dele é muito top, muito top mesmo galera, conteúdo de primeira, tutorial e tudo, então corre lá que você não vai se arrepender. E se inscreve aqui também, canal do Sherlock, canalzão da hora, cara aí ó, o melhor narrador de FIFA do Brasil, tamo junto, hein? Quero ver a galera se inscrever aqui também. É isso aí, nos dois, aí não gasta dedo não, velho. É de graça, não gasta dedo não, então pode se inscrever nos dois aí. Bom, vamos lá pra primeira pergunta Fê Cazalec. Quem que é Fê Cazalec? Vamos lá. Cara, isso daí é difícil, hein, mano? Tô tentando saber também, isso daí. É, mano, assim, pô, difícil explicar isso daí, mas hoje sou um cara que trampa o YouTube com música também, muita gente me pergunta, né? Às vezes na live a galera pergunta e gosto pra caramba das duas coisas. Jogo FIFA desde, sei lá, mano, sete anos, oito anos. FIFA não, né? Jogo de futebol em geral. Comecei no PES como maioria. Acho que você também, né, Sherlock? Sim. É, todo mundo na nossa idade jogou o PES ali, PES 6, que era os Win Eleven da vida, né? E sempre curti música. Tem essas duas profissões aí que eu faço que eu gosto, graças a Deus. Sou privilegiado, né? Sempre falo isso. Eu sei que eu sou muito privilegiado por trabalhar com o que eu gosto. Mas é isso, cara. Não vou me aprofundar muito não, porque senão eu vou ficar aqui filosofando e não rola, né, velho? Top, mano. Show de bola, velho. Bom, é... Fê, a grande maioria já sabe qual que é, né? Mas, tipo assim, qual que é o seu time do coração e o que levou você a torcer por esse time? Bom, aí essa daí dá pra explicar legal, dá pra falar mais, né? Porque a outra foi meio, né? Pergunta muito profunda, né, mano? Muito profunda, né? Mas, bom, vamos lá. Eu torço pro São Paulo aqui no Brasil, acho que muita gente já sabe, né? Muita gente me zoa aí direto também, fazer o quê, né? Quando a gente tá numa fase é assim, né? Não tem como não tá ganhando sempre, né? O São Paulo não ganha faz um tempo já, né? Só os paulistão aí da vida, tá osso, mas, mas, enfim. É, cara, eu torço também pro Dinamo de Kiev, como eu falei já no começo, né? O Dinamo eu vou explicar depois, tá? Eu vou explicar os dois aqui, porque muita gente sempre pergunta por que o Dinamo também e tudo mais. O São Paulo foi meu irmão, né? Meu irmão mais velho. Na real, a gente é filho de palmeirenses, os três filhos, eu tenho dois irmãos e a minha mãe e o meu pai são, né? O meu pai era, no caso, palmeirense, minha mãe é muito palmeirense, minha mãe é mais palmeirense do que qualquer pessoa que eu já vi na minha vida. Tudo na casa dela é verde e branco, é incrível. E o meu irmão mais velho, eu não lembro muito bem a história dele, porque que ele virou São Paulino, né? Mas, enfim, virou. E aí o meu irmão do meio nasceu, ele converteu o irmão do meio também pra São Paulo, né? E aí eu nasci até mais ou menos uns três anos ali, minha mãe e meu pai botavam a camisa do Palmeiras, tentavam torcer pro Palmeiras pra caramba. E o meu irmão mais velho conseguiu converter mais um, né, mano? Ele foi ali o cara que transformou os irmãos todos em São Paulino. Eu lembro bem, assim, difícil de lembrar exatamente, mas eu lembro que foi mais ou menos um dia que tava passando algum jogo de São Paulo e naquela época, né, isso aí eu tô falando, sei lá, anos 90. São Paulo não tava tão bem assim não, mas tinha um time que tinha acabado de ganhar ali Mundial e tal, né? Eu tenho só de 93, então quando eu tinha mais ou menos uns quatro anos eu devia ser ali 97, 98, por aí. Se eu não me engano é que São Paulo ganhou algum paulistão nesse meio tempo aí, ou foi pra final, não lembro bem. Mas era algum jogo assim, aí eu olhei e falei, pô, por que não, né? Já que meus dois irmãos são, né, mano? Irmão geralmente é mais próximo nesse tipo de assunto, né? E aí acabei virando e aí não tem como, né? Eu lembro, algumas coisas que eu lembro do São Paulo, o gol do Rogério numa final, acho que foi contra o Santos, talvez, que ele bate uma falta, a bola bate no travessão e entra. É um dos golos mais bonitos que eu já vi, assim, de falta, um golaço, era bem pequeno. Eu lembro de uma coisa muito engraçada, mano, isso aqui se prepara que isso daqui é engraçado pra caramba, tá? Vamos lá. Eu, o São Paulo na final, Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil e acho que é 2000, né, o ano, né? Se eu não me engano dessa final. Não sei se é 2001, acho que é 2000, acho que é 2000. E tava um a um, se eu não me engano, o jogo, enfim, o São Paulo acho que tava ganhando e se tomasse um gol, perdia. Era mais ou menos isso aí, eu não lembro bem porque, pô, eu era pequeno também, né? Tinha acho que seis anos nessa época. Eu lembro até muito. É, tô lembrando bastante, é uma coisa porque eu tinha que lembrar porque essa é muito engraçada. E aí eu, pô, era menorzinho, né? Não conseguia ver o jogo inteiro, ia ficar brincando, fazendo qualquer coisa. E eu fui pro banheiro, no finalzinho do jogo. Fui pro banheiro, né? Número dois, tava ali só ouvindo o jogo. Tava ali dando aquela, né? E só ouvindo aqui, opa, ouvindo ali a narração do jogo, né? O banheiro na perda da sala, assim, os meus irmãos assistindo. E do nada, gol! O cara gritando e eu, putz, mano. E eu leio, tipo, o ataque era do Cruzeiro, sabe? Acho que foi gol de falta, se eu não me engano. E aí eu, tipo, lá naquele momento e eu, tipo, putz, não acredito, mano. E aí, enfim, São Paulo perdeu aquela Copa do Brasil e eu não vi o gol que São Paulo tomou porque eu estava cagando, né? Simplesmente, né? Tava cagando ali e não deu pra ver o jogo. Mas enfim, mano, a história do São Paulo é essa. A do Dínamo é bem mais recente, né? Entre aspas também. Tinha na época do nosso grande e saudoso Orkut. Quem lembra aí? Galera mais velha vai lembrar. A galera mais nova não sabe nem o que é, né? Deve achar que é iogurte, né? Igual os velhos falavam na época, né? É bom não lembrar porque as fotos, pelo amor de Deus, né, velho? É, não, melhor que tinha quieto. Achava que tava bonito, tava arrasando. Pelo amor de Deus. Meu Deus, deixa quieto, foto, nem vamos falar nada, não. Mas enfim, na época do Orkut tinha algumas comunidades, inclusive eu sempre falo isso pra eu, entre aspas, trabalho, né? Naquela época não era trabalho, era só uma diversão, mas mexo com FIFA e jogo de futebol desde aquela época. E tinha uma comunidade de você ficar postando as suas carreiras. Até hoje tem site, às vezes a galera posta no Instagram, Twitter, então era mais ou menos isso. Grupo, né? É, só que era uma comunidade ali no Orkut, que é como se fosse um grupo do Facebook, e a galera ia postando. E eu fiz, não sei nem porquê, eu fiz uma Master League na época, né, que era do Pass, com o Dinamo de Kiev, e não lembro porquê que eu fiz, eu não faço ideia do porquê que eu escolhi o time, mas eu fui lá no time e eu lembro que escolhi ele e fiz. E eu fui jogando e tal, e fui curtindo o time, né? Aí beleza, eu parei pra pesquisar uma, naquela época isso aí, cara, putz, acho que é 2008, talvez, 2009, estourando, 2008 provavelmente. E aí eu pesquisei depois, um tempo depois da história do time, aí eu vi que, pô, eles revelaram o Tchavichenko, um jogador que eu gostava pra caramba, que naquela época era um absurdo do Milan, é, do Chelsea, depois ele foi, não foi também, mas enfim. E aí eu falei, cara, que time da hora, aí eu pesquisei a história, tem uma história deles no meio da segunda guerra que eles jogaram, teve uma história lá, um jogo da morte, eu sempre falo isso aí da galera também, muito da hora, tipo, essa história não é muito da hora, mas enfim, é uma história curiosa, e o time é da hora, o time tem uma história muito da hora, e eu curti, e comecei a falar, beleza, vou acompanhar esse time, vou começar, né, a torcer entre atos, porque a gente não tem como torcer daqui, porque não passa jogo, você não consegue ver nada, né, às vezes eu entro nos sites russo pra ver o jogo do dia, agora não dá mais também, né, ainda mais falar de russo, e agora lascou. Mas enfim, eu entrava nos sites lá, não sei o que, .ru, né, de russo, e às vezes tava passando lá, tinha uns sites meio piratão lá, eu consegui assistir às vezes. Mas é isso, aí eu comecei a gostar do time, e depois eu fiz mais, aí depois dessa primeira carreira que eu fiz lá e postei, né, teve uma outra que eu fiz bem mais depois, assim, que eu joguei duas temporadas com o Dínamo, no FIFA 11, um dos FIFAs que eu mais gostei, assim, de jogar. No Play 3 ou no Xbox 360? Não, era no PC já, mano. No PC mesmo? É, com o campeonato ucraniano, esse foi o da hora. Nossa, que da hora. E eu fiz, eu fiz esse, foi um amigo meu que mandou da época dessas comunidades assim, e eu joguei duas temporadas, é, obviamente, né, o jogo, eu já tava jogando jogo há muito tempo, já sabia como, como fazer os gols do que é jeito, montei um time muito da hora, engraçado do time também, tinha, tipo, o D'Alessandro no time, o ataque era Tchevertchenk e Thierry Henry, só isso, só. Nossa. E eu joguei duas temporadas e ganhei todos os jogos nas duas temporadas, eu nem sequer empatei um jogo, sabe, então, tipo, foi um negócio que foi muito legal na época, era menor também, né, e a galera curtiu e tal, e eu falei, ah, mano, esse time aqui é o meu time agora, tá ligado? Agora esse time aqui é, vou falar que torço pra ele, porque eu vou querer acompanhar. E aí foi indo, aí quando a galera, quando eu criei o canal lá em 2019, é, a galera sempre pergunta, acho que você já deve estar acostumado também, sempre a galera pergunta, ah, qual time você torce e tal, mas e na Europa, né, e na Europa? Aí eu falava, cara, na Europa eu não torço pra ninguém, né, não tem um time que eu torço, que eu acompanho tanto, mas se eu for falar um é o Dínamo, então ficou sendo assim, aí eu falei tanto que agora eu, pô, quero comprar camisa e tal, quero fazer tudo agora, porque é um time que eu gosto bastante. Infelizmente, não tá muito bem também, meus times, os times que eu escolho pra torcer de dois mil e pouco pra cá só deu ruim, mano. Mas é o time que eu gosto pra caramba, espero até que agora, depois dessa guerra aí, tudo que aconteceu, o time provavelmente vai se desmanchar mais ainda, né, você vê os brasileiros do Shakhtar aí, todos estão vindo jogar no Brasil ou em outros times da Europa, eu não sei como vai acontecer com o Dínamo, até porque o Dínamo tem muitos jogadores ucranianos, né, é diferente do Shakhtar, que é um time que contrata pra caramba brasileiro e outras nacionalidades, e o Dínamo é um time mais que revela, né, então ele tem muitos jogadores ucranianos bons, não sei se os caras estão lá, eu realmente não tô pesquisando se eles estão na guerra, se eles estão em algum outro lugar, algum outro país, mas enfim, que consigam, né, como todos lá, as pessoas de lá que estão lá, que consigam se livrar disso aí, que tudo fique bem por lá, mano. Mas essas são as duas respostas de 40 minutos que eu dei pra você. Show de bola, isso que é top, velho, resposta longa e objetiva, né, que traz ali realmente. É, foram histórias boas aí, eu acho. Sim, mas cara, eu vou confessar pra você que na hora que você começou a contar a história da Copa do Brasil, você falou que tava no banheiro, eu imaginei outra coisa, mano, eu imaginei que você ia falar, ó, eu ouvi o grito de gol e esqueci que tava cagando e saí correndo, tá ligado? Eu imaginei isso, pra ver quem tinha feito o gol, mano, na hora que você... Não, mano, não chegou até esse ponto, porque eu tava ouvindo a narração, então eu sabia que era do Cruzeiro. Do São Paulo, talvez eu tivesse corrido, né? Ah, então... Bom, fora o futebol, Fê, Casalec, qual outro esporte aí você gosta, você curte? O meu você já tá vendo aqui atrás, aqui, ó. É, mas tô ligado, tô ligado que você tem umas histórias aí cabulosas, cara, é atleta profissional, mano. Ó, 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 não chega a ser profissional, né, que o esporte é amadorzão, né, mais gente jogada, cara. Não, 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 não se subestime, não. E olha lá o Borussão, lá, ó. Depois eu falo um pouco, porque eu torço pro Borussi. É parecido com a tua história. É, acho que muita gente tem, né? Mas, enfim, esporte, cara, vou falar, vou confessar pra você que esporte, eu não tenho, assim, o costume de acompanhar nenhum outro, né, só futebol mesmo. Até o futebol, assim, eu já acompanhei muito mais. Hoje em dia eu não consigo parar pra assistir o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato Bundesliga e tudo mais, porque acho que um pouco de a gente trampar com isso, né, trabalhar com isso, você começa, no começo é muito legal, você quer acompanhar tudo, você quer fazer tudo, quer tá ligado, mas conforme o tempo vai passando, você vai, meu, só quero, sabe, tipo, chega o fim de semana, só quero descansar, só quero, sei lá, jogar alguma outra coisa que não seja FIFA, fazer qualquer outro tipo de coisa, né. Mas, assim, eu gosto de vez em quando, assim, às vezes tá passando, vai, eu coloco e não tiro do canal, o vôlei eu acho legal, às vezes eu assisto, acho da hora. Basquete eu não curto, muita gente me pergunta também, pô, você não gosta de basquete? Cara, eu nunca curti, sabe, tipo, nada contra, mas nunca foi minha cara, assim mesmo. Mas acho que é mais vôlei, vôlei às vezes, assim, principalmente Olimpíada, essas coisas, assim, quando tem bastante, né, que se passa direto, às vezes eu gosto de assistir, e eu gosto muito, mano, eu não lembro o nome agora, mas provavelmente você vai saber, de Olimpíada, só não sei se é Olimpíada ou aquele outro bagulho que passa de vez em quando. De inverno? É! Isso, acho que de inverno que o cara vai limpando o bagulho. Nossa, esse bagulho é muito... Esse cara joga um muro de café com a vassourinha ali. É! E aí os caras vai com a vassourinha limpando, mano, aquele bagulho é muito da hora de assistir, velho. Você fica, mano, será que vai dar certo o bagulho que vai dar certo? Mano, é muito da hora de assistir aquilo lá, velho. Eu não lembro o nome do... Mas tem um nome, eu não sei, eu não lembro agora. Nossa, eu também não me recordo, mas é legal, mano. É legal, mano. De inverno é bem da hora, mano. Dos trenóis lá, aqueles caras com os trenóis a 200 por hora, aquele negócio lá, você é louco, velho. Sim, mano, esse é da hora, esse é da hora. Mas, assim, respondendo a pergunta assim, quais outros esportes? Nenhum, mano. Sendo bem sincero, assim, sou bem chatão, assim, só vejo futebol, acompanho futebol, mano. Legal, é porque é a cultura do brasileiro também, né? Também, também. Tá na cultura ali, né? O vôlei também, você falou que gosta um pouco mais aí. É também, né, cara? Acho que o segundo esporte do brasileiro é o vôlei, assim, né? Também acho. Que o pessoal gosta bastante. É, hoje eu acho que eu tô vendo uma mudança, assim, tem bastante gente curtindo basquete, bastante gente curtindo futebol americano, né? É, então acho que tá ampliando mais. É que como eu sou mais velho, eu já sou mais chato, então só no... Nem Fórmula 1. Fórmula 1 eu gostava antigamente, acompanhava de vez em quando, assim. Hoje em dia, meu Deus, não sei nada de Fórmula 1, assim. Zero. E tá voltando aí, a galera tá voltando a gostar Fórmula 1. Fê, você já praticou algum esporte? Boa pergunta, hein, mano. Tô precisando. Você já... Tá igual eu, velho. Tô sedentário há dois anos, velho. Mano, eu tô a três, então eu tô pior. Nossa. Na verdade, eu tô a mais, né? A três que eu criei o canal que eu tô super sedentário, assim, 100%. Mas, cara, a última vez que eu joguei bola, às vezes a galera também pergunta que eu joguei bola mesmo, assim, de jogar e tal. Eu acho que foi lá pra 2012, mano. Eu tenho uns dez anos já. Nossa. É, vai ser quase o mesmo tempo. Então... Tipo assim, faz um tempo em futebol mesmo que eu não jogo também, velho, que... É, então... Não, eu joguei domingo, na verdade, uma pelada. Fazia meses que eu não jogava. Tipo assim, fazia... Não, mas eu também mais. Fazia quase uns cinco anos que eu não jogava o futebol. Aí, esse ano, eu fui jogar um dia com os caras. Aí, fui pro gol, porque eu não aguentava correr mais. Aí, domingo, eu fui jogar, passava mal, jogava dez minutinhos e saía, tá ligado? Aí, pra descansar. Descansar. É, tá ligado. Eu tô nesse esquema. Deve ser de youtuber mesmo isso aí. É, mano. A gente vai, acho, provavelmente chegar a conversar sobre o YouTube, mas é isso aí. Galera que tem canal, que trabalha com isso, sabe que, mano, é loucura, cara. É doideira. Galera, às vezes, quem não conhece muito pensa que é... Deve ser fácil, deve ser só gravar ali, não sei o quê, mas... Sim. É exatamente o contrário, mano. Não sobra tempo nem pra você lembrar de alguma coisa. Às vezes você esquece. Putz, tinha que fazer isso. Não deu tempo. É assim mesmo, mano. Mas é isso, cara. A última vez que eu pratiquei de verdade, assim, foi... Deve ter sido em 2011, 2012. E eu, né, a minha salvação, assim, pra eu não ficar 100% mesmo só sentado editando vídeo, gravando vídeo e trabalhando, né, é a banda, mano. É tocar bateria, que é a única coisa que eu consigo fazer, assim, de atividade física mesmo. Que de resto. Isso, hein? É. Isso. Tocar bateria é um trabalhinho. Dá um trabalhinho legal. Mano, é... Vou fazer uma pergunta que não tá aqui agora, né, mas é algo recente, porque a gente tá... O vídeo tá sendo gravado aqui no dia 1º de abril. É, ó. Dia da mentira, hein? Dia da mentira, ó. Dia 1º de abril. Dia que o... A EA acabou de anunciar que o Ultimate Team acabou, eles não vão mais querer vender FIFA Points, né? Eles vão só focar no modo carreira e fazer o melhor modo carreira que vocês já viram. A FIFA 23 tá vindo, hein? É, e vai vir até a divisão de acesso aí também, né, do brasileiro. Eles vão fazer Série A, Série B e CD. Série A até a Série D, né? E vai vir o Ibis também. Com luva de pedreira, inclusive. Com luva de pedreira no Ibis, velho. Mas aproveitando, a gente tá aqui no dia 1º de abril. É, vale ressaltar, né? Senão alguém vai acreditar. É. E lembrando que hoje, né, tá acontecendo, aconteceu na verdade já, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, o sorteio aí da Copa do Mundo, né? E Fezão, o que você acha aí, cara, dos grupos que caíram? No seu, no seu, pode pesquisar aí, é, pra você lembrar. Que, né, acabou de, literalmente acabou de acontecer. É, acabou de acontecer, você ainda nem pra decorar, né? Só sabe que, cara, o Brasil, Suíça, Série e Cambrões, velho. O Brasil deu pra decorar, né? Nossa seleção. Vamos lá, ó. E o que você acha aí? E o que você acha aí? Qual que é o grupo da morte pra você? E a seleção que você torce é o Brasil? Não. Ou você torce pra outra seleção? É, vamos lá. Deixa eu responder a primeira, aí eu pulo pro Brasil depois, que senão, né? Beleza, vai lá. A galera vai ficar curiosa agora, né? Alguns já devem estar me odiando, mas calma aí, tá, galera? Relaxa. Eu sou um, cara. Vamos lá. Estou zoando. Estou brincando. Encerrou a entrevista, acabou, estou saindo. Caiu aqui, caiu aqui, a internet caiu tudo. Vamos lá, vamos lá. Grupo da morte, cara. Eu acho que tem dois grupos que estão muito, muito equilibrados, que eu até comentei contigo antes da gente começar a gravar aqui, que é o grupo E da Espanha, né? Espanha, Alemanha, Japão. E aí vai cair ou Costa Rica ou Nova Zelândia, pelo que está escrito aqui no Globo Esporte. E tem o grupo H, que tem Portugal, Gano, Uruguai e Coreia do Sul. Eu acho que o H ainda é mais forte, porque hoje eu acho que Portugal é favorito pra passar em primeiro. Mas entre Gano, Uruguai e Coreia do Sul, eu não consigo falar pra você quem que vai brigar mais ali pelo segundo. Porque eu acho que não tem nenhuma seleção fraca nessas três. E o Uruguai deu uma boa caída dentro dos últimos aí. É, conseguiu se recuperar agora nas eliminatórias aí, nos últimos quatro jogos, se não me engano, ganhou uns quatro ou por aí. Então, assim, vai ser um grupo bem complicado, cara. Eu acho que o H, pra mim, é o da morte, mas o E da Espanha ali. Espanha, Alemanha, né, cara? Vai ser coisa linda de assistir esse joguinho aí. Vai ser uma coisa boa. Acho que vai ser o melhor jogo da fase de grupos, pelo menos, né? Vai ter ali também Inglaterra. Inglaterra, na real, vai ter o Inglaterra e Estados Unidos só, né? Então, meio mé isso daí. Tem também a Argentina e México, né? Que acho que também vai ser um jogo legal. O Ochoa, com certeza, vai pegar tudo. O Messi vai dar 55 chutes e o Ochoa vai pegar todos, como sempre, na Copa do Mundo, né? Mas é isso, cara. Eu acho que, pra mim, o da morte mesmo é o H, certo? E vamos lá. Quer que eu responda do Brasil? Tá tranquilo. Eu só vou falar do Grupo H aqui, ó. Fala aí, vamos lá. Apesar de, tipo assim, eu torço pra seleção brasileira, né? Certo. E Portugal, cara. Portugal é, tipo assim, um time que eu gosto, admiro muito, né? Uma seleção. Uma seleção bem amigável, né? Pra gente, né? Sim, uma pátria mãe aí, nossa, né? Tudo mais. Eu gosto muito de Portugal. Eu já torci uma época muito por Portugal. Eu era muito fã do Cristiano Ronaldo. Hoje, torço por ele, mas não era igual antes, né? Quando eu era mais jovem. Mas, cara, eu acho, tipo assim, até mesmo, cara, tipo assim, Portugal aqui, por ter se classificado aí nas refrescagens e tudo mais, eu falo pra você que, sei lá, cara. Não é garantido. Não é garantido. Até Portugal passar nesse problema. Copa do Mundo, né, mano? A gente não tem garantia, a gente não tem nenhuma, né? A gente viu a Itália aí. Sim. Macedônia do Norte, enfim. Garantido, a gente não tem. Mas eu acho que... Provavelmente, se eu fosse apostar alguma coisa, eu não aposto, mas se eu fosse apostar, eu diria Portugal em primeiro. E hoje, eu diria Uruguai em segundo. Mas, Gana e Coreia do Sul, acho que vão dar trabalho pra caramba, cara. São duas seleções chatinhas ali. Sim, sim. E sobre o Brasil, tipo assim, se eu quiser responder, porque você não torce pra seleção brasileira, mas a pergunta seria, né? E a seleção que você torce? Como que tá o grupo dela? O que você acha que ela passa? Mas pode responder sobre o Brasil aí, se você quiser. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar as duas coisas, porque uma vai de encontro com a outra, né? Então, vai lá. Eu não torço pra seleção. Esse é o grande ponto. Eu não torço nem pro Brasil, nem pra nenhuma outra seleção. Não tem uma seleção que eu torço, saca? O que eu não gosto, né? É justamente da galera que é fiscal de torcida, né? O cara que não pode não torcer pro Brasil. Você é brasileiro. Você nasceu aqui. Você é obrigado a torcer pro Brasil. E eu enfo o saco dos caras com isso. Eu discordo. Eu acho que assim, o cara pode torcer pra seleção que ele quiser, pro time que ele quiser. Tem gente que é fiscal de time de cidade também, né? Não, você nasceu no Rio de Janeiro, você tem que torcer pro time do Rio. Você nasceu na Paraíba, você não pode torcer pro Flamengo. Você nasceu em Brasília, você não pode torcer pro São Paulo. Não pode. É, realmente. Tem cara que é assim. Tem cara da seleção. Não, você não pode torcer pra outra seleção. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que cada um torce pra quem quiser, tá ligado? Com certeza. Eu acho que futebol, cara, é uma coisa assim, não é religião, né? Nem religião também. Acho que o cara não tem que ter uma... Não, tipo... É, torcer. Não tem que ser uma coisa fixa. Não pode empurrar, né? Pra pessoa obrigar ali, né? Exatamente. Acho que não pode empurrar nada. Acho que ninguém é obrigado a nada, né? No futebol. Então, assim... O cara que quer encher o saco ali por causa do Brasil, ou o cara que... Tem gente que torce pra Argentina, por exemplo, que é brasileiro e torce pra Argentina. Tem gente que... Ah, não duvido que tem um argentino que torce pro Brasil. Não sei, mano. É, vai ter também. Acho que vai ter, né? Acho que é menos, talvez. Mas eu acho que isso vai muito de encontro ao que vem acontecendo com a seleção. Aí, entrando no meu caso, né? Fazendo a defesa de todo mundo, agora vou defender a minha parte aqui, né? Porque sempre, cara, sempre que eu falo isso, é... Nossa, é um atrás da outra. Acho que só é menos polêmica que Messi e Cristiano Ronaldo. Que aí é mais polêmica. E se o Pelé foi superestimado ou não. Que aí acabou. Aí começa a dar a treta da treta. Aí é treta. Mas então, no meu caso, vamos lá. Eu vi desde a Copa 2002, certo? A 98 eu vi muito pouquinho. Eu tinha ali, o quê? Cinco anos, quatro anos na época. Então, nem lembro, tá ligado? A 2002, eu assisti, eu torcia pro Brasil. Assim, tipo, queria que ganhasse, tá ligado? Mas naquela época, eu já brincava de bola gritando gol do Close. Da Alemanha. De verdade. Eu não falava gol do Ronaldo. Eu não era o cara que fazia gol e falava que eu era o Ronaldo. Eu falava que eu era o Close, tá ligado? Eu gostava do Close. Então, assim, eu já tinha um negócio, assim, que eu não tinha... Nossa, o Brasil é a minha seleção. Sabe, é acima de tudo e não sei o quê. Eu gostava das outras seleções. Foi passando o tempo, né? E aconteceu uma coisa engraçada. E eu joguei na terceira série, eu joguei um campeonato na minha escola. Contei essa história na minha live também. Interclasse? Era aqui um... É, não, era tipo... Acho que era interclasse mesmo. Foi tipo três, quatro joguinhos. Era coisa brincadeirinha, né? Nada sério, assim. Mas foi o único campeonatinho que na minha escola fizeram e foi bem organizadinho e tal. Deram até medalha depois. E todo mundo tinha que escolher um nome de seleção e não podia ser Brasil, porque senão todo mundo ia querer ser o Brasil na época, né? Isso aí deve ser 2003, 2004, logo depois da Copa. E aí, pô, uns moleques ali pegaram os Estados Unidos. Aí o outro pegou não sei o quê. E não sobrava muita coisa, né? E aí eu não sei porquê, eu não tive a ideia de pôr o nome de França. Falei, vamos ser a França, né? E a gente foi a França e a gente ganhou. Esse negócio aí. Eu era o goleiro. Tem uma história muito curiosa que eu fui jogar. Era o barbês na época. É, quase com a luva de pedreiro, mano. Porque eu fui jogar com aquelas luvas. Sabe aquelas luvas de frio normal? Tem umas borrachinhas, né? É, tipo a de luva de pedreiro. Só que não tinha as borrachinhas na parte da mão aqui da frente. Só tinha, tipo, o pano. E aí o primeiro chute que eu tomei no campeonato foi um frango. Eu tomei um frango, foi gol. Porque eu fui segurar a bola, fui agarrar a bola, ela soltou pelo pano, sabe? Tipo, deslizou e eu tomei um francaço. Tá ligado? E aí, tipo, veio a professora me falar. Ela falou, meu, tira essa luva aí que você não vai conseguir defender com essa luva. Tira isso aí e a gente defende com a mão mesmo. E aí deu certo, pô. Eu joguei mó bem ainda. Depois dei até assistência sendo goleiro depois. A gente ganhou, né? E aí eu fiquei com esse negócio da França, cara. Eu falei, pô, a França é da hora, né? Eu fui campeão sendo França, tá ligado? Na cabeça é criança, né? É criança, né, galera? Pelo amor de Deus. E aí veio a Copa de 2006. E quem que eliminou o Brasil? Nossa, a França. Um gol de quem? Do Henri, que é um dos caras que eu acho incrível até hoje. E aí eu falei, cara... E aí nessa Copa de 2006, eu lembro que eu já não torcia pro Brasil. Eu já não gostava muito da seleção brasileira. Tipo, sei lá. Eu não sei explicar o motivo por motivo, assim, do porquê eu não curto, sabe, a seleção. Hoje, atual, eu consigo até dar alguns motivos. Mas daquela época eu não lembro. Eu sei que eu não gostava muito. E eu lembro de que eu comemorei o gol do Henri. Quando saiu o gol do Henri, acho que se não me engano, foi até no... Não sei se foi no finalzinho, né? Eu sei que foi na falta lá que o Roberto Carlos foi ajeitar a meia. Fiz a cagada lá. É, foi ajeitar a meia e deixou o Henri sozinho. Mas, enfim, eu lembro que eu gostei. Eu não fiquei triste nem um pouco. E aí foi pra 2010. Eu confesso que em 2010 eu tive um pouquinho de torcida pelo Brasil. Eu achava aquela seleção do Dunga, eu achava mais legal. Eu achava uma seleção mais... Mais, assim, identificada com o Brasil mesmo, saca? Eu achava que era uma seleção da hora. E, assim, no jogo da Holanda ali, eu não, tipo, não torci pro Brasil e não torci pro Holanda. Eu falei, ah, vou ver o jogo e que seja um bom jogo, que é o que eu faço até hoje. E aí, assim, foi eliminado. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Na Copa de 2014 já é um pouquinho diferente. Porque na Copa de 2014 eu já era o anti-Brasil. Eu não torcia mais pro Brasil, eu torcia contra o Brasil. E aí, nessa época, é muita, mas muita gente, muitos amigos meus que são desse lado que eu falei que não pode não torcer pro Brasil, me surrava todo jogo. O Brasilzão ganhou ali a fase de grupos. Eu era zoado. Zoado até as horas. Eu te imagino a Alemanha. Mano, e aí chegou ali, pô, oitava de final. Foi Chile, né, as oitavas? Não lembro agora, mano. Foi contra o Chile, foi contra o Chile. Acho que foi contra o Chile que até o... Foi nos pênaltis, eu acho, né, que teve um chute do Chile na trave, na prorrogação. Eu posso estar viajando, mas acho que foi isso. Ó, foi eliminado nas quartas, não foi? Foi na semi. Na semi, na semi, perdão. Eu não sei se foi nas quartas o Chile. Enfim, passou as oitavas, mas... As quartas foi contra a Colômbia. Foi até que o Manoemar machucou. Foi isso. Então foi Chile e Colômbia, né? Não, foi Brasil e Colômbia. Colômbia e Chile. Brasil e Colômbia. Tipo, qual foi o primeiro? Foi o Chile, depois a Colômbia e Colômbia. Acho que foi o Chile, depois a Colômbia, né? Isso. O Neymar machuca, né? O Neymar machucou. Isso, exatamente. É, verdade, verdade. Exatamente isso. Aí ganhou do Chile, pá, os moleques do ano. Aí ganhou da Colômbia e foi pra semifinal. E aí os... Mano, eu não aguentava mais os caras. Mano, vai ser ex e não sei o quê. E você tá se contra, chupa, não sei o que lá. E aí veio da Alemanha. Cara, eu confesso pra você, assim, pra 99% das pessoas do Brasil foi horrível. Pra mim foi um dos dias que eu mais dei risada na minha vida, mano. A cada gol que saía eu falava, não é possível. Chegou um momento que eu não aguentava mais zoar eles. Eu parei de zoar porque eu vi que tava ficando chato já, tá ligado? Porque eles me zoaram tanto a Copa inteira que eu falei, mano, agora saiu três gols lá, cinco segundos. Eu zoei pra caramba. Saiu quarto, eu falei, vixe, mano. O que que tá acontecendo? Aí saiu quinto, cinco a zero no primeiro tempo. Falei, mano, chega, eu não vou nem zoar mais porque os caras já estavam, tipo, atenuados. Tipo, mano, o que que é isso, tá ligado? Depois foi sete a um, blá, blá, blá. Eu zoei sim, confesso que eu zoei. Tipo, mano. Enfim, eu não... Aí, por quê, né? Já em 2014, eu já não achava muito que a seleção tinha muita identificação com a galera aqui do Brasil. Inclusive a convocação. Eu quase nunca concordo com a convocação. Então, se eu não me engano, em 2014 foi o Fred, o Centro Avalanche. Nossa, que aquela... É, e assim... Pediu, pediu pra tomar o que tomou, né? Pediu, pediu. Eu não... Bernard era o... Alegria nas pernas. Alegria nas pernas, cara. É, e aí você vê depois, anos depois, né? Você vê que, pô, dava pra ter feito alguma coisa melhor, né? Mas, enfim, eu não concordava muito com a escalação, não tinha mais essa identificação e não torci. 2018, cara, aí assim, já era o Tite. Desde que o Tite entrou, eu praticamente nunca com quem ele convoca. Sempre achei que ele convocou muito jogador ex-Corinthians e do Corinthians, confesso. Ah, você tá falando isso porque você é São Paulino, não sei o que, rivalidade. Também. Mas, não só isso. Eu acho que ele poderia convocar outros jogadores que ele não convoca. Sim. Acho que, por exemplo, o Lucas nunca ter sido convocado é um absurdo. Ah, tá falando isso porque você é São Paulino. Talvez. Mas, assim, o Lucas decidiu uma Champions League, mano. É, o time ir pra final da temporada. Deveu, né, mas levou pra final três gols. Fez gol de esquerda lá. Contra o Ajax, né? E teve convocação depois e ele não foi. Então, assim, a seleção, não sei o que. Então, assim, eu acho que é muito fechado. Eu acho que o Tite, não acho ele um mau treinador, não. Eu acho que ele convoca mal. Eu acho que ele tem a panelinha dele. Mas eu acho que ele é um bom treinador. Acho que do Brasil talvez seja o melhor. Brasileiro, no caso, né? Então, assim, por questões disso, assim, eu nunca mais tive essa identificação. A última que eu tive, um pouquinho, foi em 2010. Então, lá em 2002, eu torci, mas era criança, né? Meio que vai com todo mundo ali. E também, depois, já falava gol do Close. Em 2014, no gol, quando saiu 7x1, o que eu mais queria era que o Close fizesse o gol pra passar o Ronaldo também. Foi o que eu mais quis. E ele fez, né? Ele também. Mas, enfim, eu nunca tive essa identificação. E aí, agora, no ano de 2018, foi eliminado pra Bélgica, né? Lá e tudo mais. Achei uma... Roubado. Achei uma seleção muito fraca também, essa de 2018. Achei que ela era... Assim, poderia também ter sido convocada melhor. E acho que o Tite melhorou de lá pra cá muito, na real. E agora, na de 2022, né? Nessa desse ano. Não vou torcer pro Brasil. Confesso que eu... Tanto faz pra mim se ganhar ou não. Mas eu até tenho um tiquinho de lado que vou torcer contra também. Confesso que eu não vou ser mentiroso, não. Chegar na final ali com alguém, eu provavelmente torcerei contra a seleção. Mas... Né? Aí, tirando o lado de torcida e falando como um cara que gosta de futebol, de ver, né? Acho que o Brasil é um dos favoritos. Acho que talvez um dos grandes favoritos, né? Nessa Copa. Acho que tem a França. A Argentina. Eu não sei. Porque, às vezes, em Copa, a Argentina dá uma pipocada legal, né? Sim, sim. A última que foi bem foi em 2014. De lá pra cá, sempre dá uma pipocadinha. Acho que também a Inglaterra você pode incluir aí. Mas Inglaterra é... Falar de pipocada, né? Inglaterra é a pipoca. É uma pipoquinha que tem, né? É. Então, assim. Acho que o Brasil e França, pra mim, são os dois principais candidatos. Eu acho que, talvez, se o Brasil mantiver o que tava jogando aí nas eliminatórias, né? Tá jogando bem. É. Contra time sul-americano. Não dá pra levar muito em conta. Mas tá jogando bem, né? Podia tá jogando mal contra time sul-americano também, né? E, pô, meteu goleada na Bolívia, no Chile, no Equador, em todo mundo. Uruguai. E acho que vai chegar bem lá. E acho que, hoje, o Brasil tem uma seleção mais da hora de você assistir do que teve em 2018, em 2014 e 2010, por exemplo. Que a gente tem ali o Anthony, tem o Vinicius Júnior, tem o Neymar, que ainda tá jogando alguma coisa quando quer, né? Tem vários moleques aparecendo bem pra caramba. Richards, que entra bem, a gente. É, Richards. Tem o Bruno Guimarães, o Paquetá, que tá jogando bem. Casemiro, Fabinho. Mano, eu acho uma baita seleção, mano. Sim, a seleção boa. Hoje, esse é o ponto, assim, eu não torço mais porque eu não tenho mais essa... Nunca tive, né? Desde que eu me tornei adulto e adolescente, assim, eu nunca tive mais essa identificação. Mas é o que eu falei, acho que, assim, quer torcer pra seleção brasileira, torce. É o mais natural, né? De todo mundo fazer. E quem não quer torcer, se o cara quer não torcer pra ninguém igual eu geralmente faço, acho ok. Quer torcer pra Argentina, torce, mano. Quer torcer pra Sérvia, torce. Quer torcer pra Camarões, torce, mano. Eu acho que cada um tem o direito de torcer pra quem quiser, né? O cara não tem que ser obrigado a nada. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Imagina se a gente fosse obrigado a torcer, então, pro time de alguém ali que você foi obrigado a torcer pra tal time. Time do seu pai, vamos supor. É, imagina. Por exemplo, eu... Seria palmeirense. Seria palmeirense. Então, assim, imagina que o seu pai é corintiano e você é palmeirense. Imagina se o seu pai te obrigasse a torcer pro outro time. Então, assim, acho que obrigar... Quase tudo que é obrigatório é ruim. É zoado, né? Não concordo muito, mano. Mas eu sei que a galera não curte muito. Galera dá um hate legal em quem não torce. Mas acho que é natural também, mano. É a zoeira. Tem que aguentar a zoeira. Se o Brasil ganhar, a galera vai zoar quem não torce. E se perder, quem não torce vai zoar quem torce. Vai zoar quem não torce. E assim vai, mano. Futebol é isso, né? Eu sou, tipo assim, eu pego no pé na zoeira, mano. Tá ligado? Porque, tipo assim, igual eu teve uma época... Eu era muito fã do Crespo. Você lembra do Crespo, da Argentina? Claro. Pô, é. Treinou o São Paulo, né? É, sim, sim, verdade. Não tem nem como eu não lembrar, né? É, e eu torci uma época pela Argentina, mas era porque era mais moleque. E queria fazer... Eu, tipo assim, no meu caso, era meio que queria fazer um pouco de graça pra chamar atenção. Aí depois eu torci uma época também... Tem muito disso, né? Por Portugal, né? E... Não, tem muito disso. E o caso do CR7. Mas, cara, tipo assim, em 2002 eu torci totalmente pra seleção brasileira, né, mano? Porque, nossa, era festa até... Eu compartilhei no grupo lá dos amigos do Sherlock lá, dos inscritos, né? Falando, né? Na época, acordava de madrugada com o meu pai pra assistir a Copa e tudo mais, torcer pro Brasil. Então, essa Copa foi legal, a gente acordava de madrugada, era da hora isso, né? Sim, sim, era bem da hora. Foi uma Copa que teve uma... Acho que foi a última, é que o Brasil ganhou também, né? Sim, sim. Mas que teve tudo isso, né? Tipo, a galera pintava a rua pra caramba. Sim. Era todo mundo através do Brasil. Tinha um negócio assim, hoje em dia não tem mais. Sim, sim. É mais quem acompanha futebol, que faz e tal. Então, perdeu um pouco. Acho que muito por isso que eu falei, que teve a seleção de 2006, que tinha ali o time que era só estrela e chegou e não jogou nada, né? Aí 2010 era um time mais travado, não tinha tanto nome famoso, mas jogava pelo menos com uma raça e tudo mais. Alguma identificação teve. 2014 aí, pô, né? Não precisa nem falar. Então, assim, foi perdendo, né? A identificação, tipo... Foi cada vez mais, eu acho que foi surgindo pessoas que não torcem pra seleção. Sim, sim. E eu não sou, tipo, de agora, né? É o que eu tô falando. Eu não torço há muito tempo já. E não tem, né? Acho que não tem... Explicação. É, não tem porquê você ficar ali, sendo obrigado a torcer, né, mano? Com certeza. Mas vai aguentar a zoeira se o Brasil for campeão. Porque vai todo mundo comentar no meu último vídeo lá da época, vai comentar lá todo mundo chupindo, cara. Eu vou ser o primeiro. Brasil campeão. Não, eu tô brincando. Mas eu gosto de zoar, tá ligado? Eu também não gosto de impor essas coisas, mas eu gosto de zoar bastante, cara. Eu zoo, eu zoo. Eu acho que na zoeira, mano, tudo é... Desde que a pessoa não esteja sendo ofendida ali de alguma forma, acho que é tudo... Com certeza. Liberado e acho que é legal de zoar. Agora, o problema é que eu acho muito chato a galera que faz textão. Que acha inadmissível e que o cara fica puto, sabe? Cara, é outra pessoa. Deixa ela fazer o que ela quiser, cara. Não fique puto pelos outros. Você acha inadmissível? Torça você, cara. Se você acha que é inadmissível, você tá torcendo, você tá em paz consigo mesmo, velho. Com certeza. Acabou. Com certeza. E, mano, sobre a luva, né, velho? A gente tem um luva de pedreiro, cara. Se for um luva de frangueiro, então, porque a luva te atrapalhou, né? O luva de frangueiro e o luva brasileiro. Eu fui o luva de goleiro, mano. Luva de frangueiro, cara. Foi tenso. Mas eu ganhei depois, né? Então tá tudo liberado. Aí é o que importa. Eu joguei no gol uma época também. Bem da hora. É, eu sempre fui goleiro, mano. Em futebol assim, eu sempre fui goleiro. Mas vamos lá, Fezão. A gente conversou bastante sobre seleção e tudo mais. É, isso aí é da polêmica, hein? Vai fazer o corte, tipo, ó. Fez Casalec não torce pro Brasil. Vai dar uma milhada. É. Não tem nada. Anti-seleção, anti-seleção. Ninguém liga, mano. Aí vamos lá, ó. Agora umas perguntas aí sobre o canal, né? Como surgiu a ideia de criar o canal? E tipo assim, como surgiu a ideia? E se o canal, ele no início, ele foi justamente voltado à FIFA? Se você já teve outros canais? E por que a ideia também aí do futebol, né? Se foi de algum outro jogo no começo ali? Certo. Cara, vamos lá. Surgiu, assim, respondendo pela segunda, já tive outros canais, né? Eu comecei, assim, profissionalmente esse é o primeiro, né? Que eu parei, fiz, tudo certinho. Mas já tive muito. Como todo mundo, acho que sempre, desde criança eu tive canal, né? Eu lembro que o meu primeiro canal, canal mesmo no YouTube, eu postava alguns vídeos de FIFA e PES já, mas eu postava vídeo jogando Guitar Hero, que é uma coisa que eu amo também, né? Inclusive tem a bateria que tá aqui, ó. A bateria do Rock Band tá aqui. Tinha uma guitarra que tava aqui, só que ela caiu. Ela sofreu um pequeno acidente. Nossa. Não tá mais aqui, mas ela tem a guitarra também. Que top. E eu postava isso, aí depois era um canal, tipo, pessoal, né? Não era nada sério, só ficava postando mesmo. Gravava em casa normal e postava. Recordação. É, e aí depois eu postei, comecei a postar vídeo tocando bateria, quando eu comecei a tocar, né? Então tinha isso, era um canal pessoal que virou mó bagunça aí. Começou com Guitar Hero, foi pra PES, FIFA, depois bateria e tudo mais. Aí eu queria tocar, né? Queria, tipo, viver de música, né? Essa era a pretensão quando eu tinha ali meus 15, 16 anos. Não é muito fácil, né? Não sei se o pessoal tá ligado, alguns devem conhecer, mas no Brasil é meio tenso, mano. É complicado, ainda mais rock, né? Que é o que eu fazia, né? Que eu faço ainda, né? Que eu tenho uma, pra quem não sabe, eu tenho uma banda cover disso aqui. Ah, não tá aparecendo muito, mas tá no cantinho aqui, ó. De Red Hot Chili Peppers, né? É bem top. Canta um California Church aí pra nós. Não, é cantar e sair e você tá me... Não tem como, mano. Eu cantar é difícil, velho. A única coisa que eu não vou fazer é cantar. Mas enfim, mano, eu queria muito. E assim, é muito difícil mesmo aqui no Brasil, se você conseguir... Acho que no Brasil é muito difícil qualquer coisa, né, mano? É complicado. Mas com arte é um pouco ainda mais, né? Assim, um pouco ainda mais ficou ruim, mas é um pouco mais, né? Arte é complicado aqui e eu fui vendo que, pô, não ia dar, tá ligado? Porque no começo da banda a gente, primeiro que já ganhava menos ainda, todo começo de banda é assim, você faz show às vezes até de graça. Sim. E aí, pô, passa um tempo aí você ganha, aí você começa a ganhar pouco, e aí você faz um show por mês e não é nada, sabe? E aí mesmo eu com ali meus 18 já, né, começa... Você começa, meu, precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? E eu nunca quis fazer faculdade, né? Nunca fui esse cara de estudar e não sei o quê, assim, então eu não... Eu falo, meu, se eu não fizer alguma coisa pra ganhar dinheiro, eu não vou ganhar nunca, porque eu não vou arrumar um emprego, tá ligado? Não vai ser difícil. E aí eu falei, pô, preciso criar um canal, isso aí era 2017. E aí eu achava que eu sabia, só que eu não sabia, mano. Esse é o problema. Eu achava que eu já sabia tudo, que eu sabia fazer thumb, que eu sabia editar, não sei o quê, só que eu não sabia fazer nada, na real. E aí eu criei um canal, e eu queria postar vlog e videogame, tipo, gameplay. E aí eu ia fazer as duas coisas. E aí eu comecei, eu nunca postei vlog, eu postei só gameplay. Eu postei, tipo, vídeo de Watch Dogs, na época, de Resident Evil 4, que eu gosto até hoje de jogar. Só que assim, não tinha sentido nenhum os vídeos. Era tipo um cara aleatório postando vídeo. Eu peguei, tipo, cinco inscritos nesse canal. E aí em duas semanas eu desisti. Nossa, mas desistiu rápido. Rápido, rápido. Ah, e do duas semanas que eu tinha cinco inscritos pra estar começando, tá até boa, hein? Aí eu falei, cara, desisti. Me arrependo até hoje, hein? Se eu tivesse continuado, talvez hoje eu estaria bem maior do que o meu canal tá. E aí eu falei, cara, e agora? E aí eu continuei com a banda. E a banda deu uma crescida, eu falei, pô, beleza, vamos ver, né? E aí tava nessa. Só que aí também tem, né, pô, relacionamento, né? Hoje eu sou casado, né? Na época eu tava namorando, já tinha o quê? Uns três anos ali. E aí já vai apertando, né? Você tem um relacionamento ali, tem que sair com a namorada, tem que dar, né? Fazer os rolês e tudo mais. E não tinha dinheiro. Como que eu ia ter dinheiro pra dar rolês se a banda não, né? É nada, cara. E aí eu falei, meu, chegou um momento que eu falei, em 2019, aí eu decidi criar o canal no início do ano. Falei, esse ano eu tenho que criar um canal. Aí eu fiquei um mês parado pesquisando, mano. Eu fiquei, cara, vou pesquisar tudo, vou ver primeiro como que eu vou fazer, o que que precisa fazer, né, pra dar certo, quais as estratégias que os caras ensinam e tal. E aí eu fui aprendendo tudo, guardei ali aquele conhecimento e aí eu tinha que decidir o que que eu ia fazer. Do que que ia ser o canal. E aí eu tava muito inclinado a fazer um canal de música sobre o Red Hot Chili Peppers, né? Que seria legal também, só que seria muito nichado, né? Era uma coisa muito fechada. E aí eu comentei com alguns amigos meus e eles falaram, cara, é uma ideia legal, mas é muito fechado, mano. Pra crescer vai ser difícil, né? Vai ser, mesmo que cresça, não vai ficar tão grande. Falei, putz, mano, e agora, né? Aí eu falei, pô, o único assunto que sobrou pra mim que eu entendo ou é futebol, normal ou é Fifa, né? Eu não jogava muito Fifa já nessa época porque eu joguei o Fifa 16 muito, o 17 eu não joguei praticamente. Um dos melhores da O16. É, o nosso O16 é incrível, mano. E o 17 eu não joguei, eu joguei muito pouco o 17 e o 18 eu não joguei. E antes de criar o canal, eu cheguei a jogar o 19 e achei uma droga, achei ele horrível. Até hoje, pra mim, é um dos piores Fifa que tem, o 19 pra mim é um dos piores. E aí eu falei, putz, mano, eu vou criar um canal de Fifa logo agora que na época que tava o 19, né? Que eu não gostei, eu falei, que merda, né, mano? Mas eu falei, é isso que tem pra fazer. E aí sim, o canal era pra ser só de Fifa mesmo, decidi. Aí eu comecei a pesquisar os canais de Fifa da época e aí eu vi lá, pô, Campos, Bitfoot, Muzão, Muu, é, o Muu desde sempre, né? Muu, Fred Vazquez, cara, Lucas Cordeiro, enfim, todos os grandes aí. Tinha até o Wendell Lira que tava fazendo conteúdo na época. Hoje ele tá na Twitch, o Wendell Lira, eu acho. É, mano, acho que sim. E aí eu falei, cara, vou fazer. E aí eu decidi, e aí assim, não sei se você guardou essa pergunta aí, se você guardou, eu já tô respondendo, tá? O nome do canal, né? Eu falei, cara, que nome que eu vou botar no canal? E aí eu tenho até um amigo meu que é moderador do canal, que é o Paulo, e eu sempre converso com ele nessas coisas, assim, qualquer ideia, né, tipo, parceirão. Aí eu falei, meu, que nome que eu vou pôr nisso aí? Eu mandei vários nomes pra ele, assim, tipo, tudo relacionado a futebol, sei lá, prorrogação, pênalti, não sei das quantas, seleção, não sei, sabe? Vários nomes relacionados a futebol. Pênalti aos 46, tá ligado? É, né? É, coisa que vier na cabeça, e eu até cheguei a pesquisar em site, e aí, meu, tudo que você ia ver, ou já tinha, ou já tinham feito, né, tipo, sei lá, programa de TV já fez, tipo, tem lá os programas de TV, linha de passe, não sei o quê, tudo já tem. Falei, meu, não tem o que fazer, velho. E aí, eu pensei o nome, eu falei, pô, esse nome é ruim, mas eu vou mandar pra ele. Aí eu mandei pra ele, mano, e simulando, o que você acha, simulando? Ele falou, ah, é um nome legal, porque tem como simular no FIFA e tem como simular na vida real, no futebol também, o cara pode simular uma jogada ali, né, simular pra um pênalti, alguma coisa. Aí eu falei, putz, verdade. Aí eu falei, mano, eu acho que vai encaixar, porque qual era a ideia? Eu queria fazer no meu canal, né, a ideia inicial não era dar dica, só isso, nem nada. A ideia inicial, até o nome casou muito bem com isso, era simular situações do futebol real no jogo. Então, o meu primeiro vídeo, ele era se o Pato, o Alexandre Pato, ia dar certo no São Paulo. Por quê? Porque na época ele tinha acabado de ser anunciado. Então, era essa a ideia. Pô, o Cristiano Ronaldo foi anunciado no Manchester, o Cristiano Ronaldo vai dar certo no Manchester, sabe? Uma coisa mais pegada é essa aí. Inclusive, hoje eu tô fazendo mais isso do que eu fazia no começo também. Porque hoje dá mais certo pro meu canal do que no começo. No começo não deu certo. Eu vi o vídeo teu do Mbappé, vai dar certo no Real Madrid, se não me engano. Hoje eu fiz o Mbappé no Real Madrid, do Haaland no Barça, que chegou a ser especulado, CR7 no City, se ele tivesse ido pro City, não põe lá. Então, assim, era essa a ideia. E aí eu acabei não fazendo muito, porque não deu certo no começo. Porque no começo é muito difícil você fazer vídeo de entretenimento, né? Porque a galera, ela não te conhece. Então, assim, é difícil o cara ficar ali com você, querer te acompanhar vários vídeos ou ver um vídeo inteiro seu sem saber quem você é, né? Ninguém sabia, né? E aí eu falei, cara, é agora, eu tô lascado. E aí eu fui e comecei a fazer dica e tal, e aí deu mais certo. Mas foi isso. Basicamente foi isso. Eu dei uma estudada boa e foquei ali no FIFA. Era pra ser só FIFA mesmo, assim. Foi bem, desde o começo, foi uma decisão. Não só FIFA, né? Mas só jogo de futebol, no caso, né? Cheguei a fazer alguns vídeos de PES também. E fiz agora mais recente de futebol manager e tal. Não é só FIFA, mas é jogos de futebol em geral, assim. Era essa a ideia e continuará sendo até que, pelo menos, se o YouTube não mudar, né? Se mudar, a gente pode pensar. Mas, por enquanto, é isso. Então, relacionado ao que você falou, né? Você começou ali fazendo, era o que você gostava, né? Pelo jeito, tipo assim, algo que satisfazia na questão do simular como que vai ser o jogador em tal time e tudo mais. E é um dos grandes problemas, né? Muitas vezes, pra quem tá começando, igual eu no momento. Tem coisas que eu quero fazer, entendeu? Só que eu sei que eu não posso fazer, porque não vai trazer público. Não é verdade? Então, tipo assim, muitas vezes a gente, pra quem tá começando, vai ter que fazer algo, muitas vezes, que não gosta e tudo mais. Pra tá trazendo público, né? Pra quando, tipo assim, chegar num nível igual tá o seu canal hoje. Hoje você pode fazer, igual, coisas que você gosta. Porque você tem um público formado já que vai tá com você, fechado, né? Ah, quero testar... Eu quero agradecer todo mundo aí, meus grandes inscritos aí, cara. Tão quase chegando nos 100 mil. Olha aí. E, pô, eu nem... Era um objetivo desde o começo, mas é assim, é incrível você pensar que tem... Pô, 100 mil é mais do que um morumbi lotado, cara. É um bagulho incrível, assim, você imaginar 100 mil pessoas, tá ligado? Muito top. Pensou um dia, juntar todo mundo e assistir uma live? Aí derruba o YouTube, né, mano? Derruba o YouTube. Aí só o Casimiro, mano. Ai, ai. Só o Casimiro. Ele junta quase um milhão de pessoas. Então, cara. Mas pode... Eu te cortei, pode continuar. Bom, agora vamos pra pergunta aqui, né? É, você quer uma pergunta triste ou uma pergunta alegre? Vamos pra triste, que aí depois a gente vai pra alegre, que eu acho que é melhor. A gente passa pela tristeza, que a vida é assim. Você fica triste pra ficar alegre depois. Bom, qual foi aí o momento mais triste, né, do seu canal? Do canal. Do canal. Tô tentando puxar aqui pela memória, né? Mas eu acho que, assim, tiveram alguns, né? Eu vou citar dois aqui, vai, pra não ficar muito grande também, que eu sei que eu falo pra caramba, velho. Todo mundo deve falar, pelo amor de Deus, velho. Para de falar, né? Não precisa o Sherlock falar. Ai, eu só vou perguntar aqui. Você quer falar mesmo. Bom, vamos lá. O primeiro, cara, que eu tive foi no comecinho do canal, quando eu consegui monetizar o canal. E aí, cara, quando você consegue monetizar, você fica ali contando os centavos que vão aparecendo na sua conta a cada dia. E aí, tava contando, 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 e tinha, acho que, sei lá, eu tinha juntado, vai, 10 dólares. Pra quem não sabe, é em dólar, né, que o YouTube fica juntando ali. 100 dólares, né, pode sacar, né? É, pra você conseguir pegar o dinheiro, você precisa juntar 100 dólares. Então, cara, eu tava com 10 ali, eu já tava, tipo, falta 90, mas eu tava ali. Cada dia você vai abrindo, porque ele atualiza uma vez por dia, então não adianta abrir várias vezes por dia. Mas eu abria todo dia pra olhar. E, cara, eu não sei se deu algum bug, eu não sei se foi algum erro, eu não sei se eu vi errado. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que, de um dia pro outro, quando eu atualizei, caiu 5 dólares. Sumiu. Nossa. E, assim, eu tava no começo, mano, eu tava doido pra chegar, juntar e tudo mais. Cara, nesse dia, foi um dia que eu fiquei, eu, tipo, pensei em quase falar, mano, deixa quieto, velho. Porque, tipo, sabe, eu fiquei pensando, cara, se o YouTube pode, eu não sei, repito, eu não sei se eles tiraram, se alguma coisa, se eu vi errado, não sei. Mas, na minha cabeça, naquele dia, eu pensei, cara, se o YouTube pode tirar o bagulho a hora que ele quer, assim, eu, tipo, não posso trabalhar com isso, tá ligado? Porque, tipo, imagina, mano, como que eu vou, eu não tenho pra quem recorrer, saca? 100 dólares pra você sacar, pensou, 100 dólares pra sacar, vai, vamos sacar, de repente, cai pra 80 dólares, aliás, tira 20 dólares. É, imagina, não, tipo, aí eu peguei e eu falei, mano, eu vou mandar uma mensagem, tem um suporte, né, o e-mailzinho, aí eu mandei mensagem e falei, olha, tava assim, mandei os prints lá, ó, tava assim, assim, assado, e agora sumiu, e aí, o que acontece? Aí falaram, ó, não vi nada de errado aqui na sua conta, não sei o que, tá tudo certo. Aí eu falei, putz, mano. Aí eu lembro que eu até fiz um post na comunidade esse dia, uma carinha triste, assim, falei, meu, aconteceu isso, um bagulho, não, não expliquei o que aconteceu, até porque eu nunca tinha falado sobre isso, porque eu não gosto nem de expor muito. Sim, sim. E como eu falei, eu não sei se foi erro, se foi qualquer outra coisa, porque o YouTube, agora que eu trabalho com isso há mais tempo, nunca mais aconteceu, então, assim, isso não acontece, tá? Não é uma, não tô falando que o YouTube faz, mas, é, não, não sei nem se aconteceu, posso eu ter visto nada, ter atualizado de um mês pro outro, e aí ele contou só os 28 dias, né, enfim, eu não sei. Mas, foi a primeira, foi um dia que eu fiquei, você perguntou do dia triste, então eu tô, né, dando esse exemplo aí, mas, ressaltando, né, não sei se foi erro, se foi erro meu, se aconteceu qualquer coisa, então, não sei se, se, o que que rolou, eu não sei, eu sei que eu fiquei triste, então, por isso que eu dei a resposta. A segunda, cara, por incrível que pareça, é recentíssima, é o momento, eu diria até atual do canal, é, o canal, assim, ele pegou, ele cresceu muito rápido no meio do ano passado pro final do ano passado, né, e, se eu não me engano, eu comecei, o ano passado, né, 2021, eu comecei com 13 mil inscritos, 15 mil, alguma coisa assim. Claro, muito top. E eu terminei, acho que com 70 e poucos mil, então foi um crescimento muito grande, né, e, em novembro e dezembro, o crescimento foi muito absurdo, assim, tipo, era muito inscrito, muito dinheiro também, tipo, muito mais do que eu era acostumado a ganhar. Como foi a primeira vez que isso me aconteceu, vocês, eu acho que todo youtuber que consegue, que passa por esse momento aí, ele acaba tendo essa mesma reação que eu tive. Você pensa, pô, que da hora, eu acho que agora, né, me estabilizei, tá ligado? Pô, vou ganhar uma grana da hora todo mês, o canal tá crescendo pra caramba, é daí pra cima. E não foi, foi daí pra baixo, entendeu? Porque aí, aí que aconteceu, depois eu fui entender melhor, né, porque assim, eu sempre, eu sou assim, mano, eu faço os bagulhos, assim, do jeito que eu penso ser o certo, e quando acontece alguma coisa, eu procuro entender, tipo, o que que eu fiz errado, ou o que que tá errado, o que que mudou, alguma coisa mudou. E aí eu fui entender depois, assim, em questão de grana, né, vira o ano, o final do ano, pra quem trabalha com o YouTube é muito bom, porque tem os anúncios ali de Black Friday, de Natal, de fim de ano, então, tipo, tem muito anúncio, e geralmente, acho que por ter muito anúncio, os anúncios pagam mais, né, porque é fim de ano, né, então a galera tá querendo vender, né, as grandes marcas e tudo mais. Quando vira o ano, isso cai bruscamente, mano, porque já passou a época da galera gastar, ao contrário, a galera tá endividada do Natal agora, tá ligado? Aí tem muito menos anúncio, cai tudo, então assim, eu fiz quase que a mesma quantidade de views, e eu ganhei, tipo, metade do que eu ganhei, de um mês pro outro. Então, quando isso acontece, mano, e assim, a galera sabe, né, a galera da minha live, tipo, eu moro hoje com a minha esposa, então eu tenho que pagar as contas e tudo, e o YouTube, ele literalmente paga as contas, né, eu não, não achem que, ah, o cara tem quase 100 mil inscritos, deve tá morando em Dubai e vivendo, só lá, gravando e senta na praia comendo uva, alguém tá me dando uva, não, mano. Não, muito pelo contrário, é trabalhando todo dia bastante, e, cara, o que eu ganho hoje é, literalmente, paga as contas, e acabou, não tem ali, hoje, igual, eu tava até, não sei nem se foi pra você que eu falei, eu falei pra alguém esses dias, tipo, essa minha cadeira aqui, cadeira véia braba, eu tô pra trocar tem um tempo já, mano, mas eu não consigo trocar justamente por isso, né, uma cadeira hoje em dia é cara pra caramba, essas cadeiras pra você ficar bastante tempo. Sim, sim. E é isso, e aí, assim, foi um momento bem complicado, porque é aquilo, quando você tá ali em baixa, o que acontece é, tudo que vier é lucro, né, você, pô, ganhei inscrito, top, não ganhei, tô assim mesmo, mas quando você consegue chegar num nível legal, que você nunca tinha chegado antes, né, tanto de inscrito, de view, de grana e tudo mais, você consegue, você fala, cara, que da hora, né, pô. É real, o negócio é real. Caraca, mano, se eu conseguir isso todo mês, pô, finalmente, sabe, eu vou conseguir viver bem, sabe, assim, bem, assim, pagar as contas, comprar alguma coisa que eu quero, ajudar a família, ajudar alguém, sabe, pagar as coisas que precisa, e aí, do nada, mano, é o contrário, tipo, você toma uma lapada, assim, e fala, mano, fica na sua aí que não vai ser isso aí que você tava pensando, não, então, assim, foi um momento que eu fiquei, cara, doideira, mano. E, assim, nem de longe o canal morreu, sabe, não foi nada disso, mas o canal caiu bastante, e aí eu também, como eu falei, eu gosto de entender, né, e aí eu fui tentar entender por que que o YouTube tinha meio que dado uma parada de divulgar os meus vídeos, e eu entendi que eu precisava fazer vídeo curto, que é os famosos shorts aí do YouTube, né, e eu fazia sempre, cara, eu fiz dois vídeos por fim de semana, assim, né, tipo, sábado e domingo sempre sai vídeo lá no meu canal, e é sábado e domingo desde, sei lá, mano, 2020, saca, tipo, e não tem um fim de semana que eu não posto, tipo, não falhei, sabe, só teve um que eu fiquei doente mesmo que eu não postei, o resto eu postei. Então, e eu, como eu até falei pra galera também, eu nunca tinha tirado férias, a primeira das férias que eu tirei do canal em três anos foi agora que eu casei e eu viajei uma semana, foi a primeira vez. Então, eu falei, cara, eu preciso entender, aí eu fui lá e vi que o YouTube, pô, não tava divulgando mais, falei, eu vou testar os shorts, porque tá todo mundo fazendo shorts, o YouTube divulga pra caramba, tá atualizando toda hora a plataforma lá, e aí eu fiz, e aí eu consegui dar uma recuperada, pelo menos em questão de inscrito, de visualização, porque, realmente, eu fiz lá dos jogadores que são irmãos, né, que tem irmãos no futebol e tal, então no FIFA, e tem bastante view e tal, o único problema é que o shorts hoje ele não monetiza, né, então, assim, questão de grana continua igual, mas pelo menos o canal não fica estagnado, parado, né, mas é isso, cara, acho que foram os dois momentos, esse primeiro aí que, pô, no comecinho você tá mó ansioso pra juntar e cortou ali um bagulho, eu falei, putz, velho, e agora que eu, pô, tava num, eu achei que eu ia tá num, num nível tal ali, e, pô, não tava, desceu bastante, tipo, fica aí na sua e fica tranquilo, que uma hora vai, mas agora não vai, entendeu? Mas foi isso, mano. Bom, a gente fez aí a pergunta triste, né, agora... É boa, tá vendo? Agora vamos pro lado bom. Agora vamos pro lado bom. Qual foi o momento mais engraçado, assim, mais alegre aí do canal? Engraçado, cara, putz, engraçado teve bastante, velho. Bom, tem um que é bem, bem comédia mesmo, e, assim, alegre, vou falar um engraçado e um alegre, tá? Alegre eu vou falar logo de cara, porque foi bem no começo também, ajudou pra caramba, e eu agradeço até hoje, mano, que foi... Era um domingo, tava na casa da minha sogra, né, eu ainda não morava com a minha mulher e tal, e a gente, eu tava lá, acho que assistindo algum jogo, era horário de jogo, de futebol e tudo mais, e aí começou a chover mensagem no meu celular, assim, não era no Discord, na época eu tinha um Telegram no canal, e era Telegram no canal, galera falando, me marcando no Twitter, Instagram, um monte de coisa. Falei, meu, o que aconteceu, velho? Que loucura que aconteceu, né? Aí eu fui ver, eu tinha, acho que, 3 mil inscritos na época, ou 2, eu não lembro ainda, e eu tinha feito um vídeo de como criar a Ultraliga, né, e eu cheguei a marcar o Bitfoot no Twitter, e ele tava fazendo uma série da Ultraliga na época. E aí ele foi, ele viu o meu tweet, ele curtiu o tweet, e ele recompartilhou, né, retweetou o tweet, e comentou no vídeo. Então, assim, a galera do canal, mano, foi a loucura, assim, foi um negócio louco. O Bit, né, velho? É, e aí eu olhei, eu falei, não, não é o Bit que tá comentando, eu olhei o celular e falei, ah, isso aqui é um fake, né, mano? Duvido que foi o Bit, tá ligado? Aí eu olhei e era o Bit mesmo. Que top. Caraca, cara, que da hora, assim, pô, na época eu acho que o Bit tinha uns 500, 600 mil inscritos já, ele sempre foi uma inspiração, eu digo pra galera, né, eu até esqueci de comentar, quando eu tava decidindo que eu ia fazer, um dos canais que me ajudou muito foi o canal dele, não o do FIFA, e sim o canal que ele postava vlogs lá. O Will, o Foot? Ou não? Não, não, era o 2bits, se eu não me engano. Ah, entendi. Ele postava vlog e ele postou o bastidor do canal de FIFA dele, que era como ele gravava, o que ele fazia e tal, e eu falei, putz, mano, que da hora, eu posso fazer, né, também, é um negócio que eu gosto e tal. Então o vídeo dele me ajudou, e aí na hora, pô, o cara comentou no meu vídeo, sabe, que eu marquei ele ali por marcar, eu já tinha marcado o Mufra, de Vasco, todo mundo, né, e o Bit foi o primeiro que, ele comentou e depois ele ainda me mandou uma mensagem, ele falou, cara, seu canal é muito bom, o visual do canal tá maravilhoso, sabe, tipo, me elogiou pra caramba o canal, e depois daquilo ele me divulgou várias vezes ainda, depois fiz outros vídeos e tal, e eu ainda cheguei a participar de um vídeo no canal dele depois, né, no FIFA 20, então assim, foi um, foi um, acho que foi o momento mais absurdo, e eu falei, caraca, mano, não é possível, né, que pra mim, né, eu sempre falo, pra mim, o canal mais criativo e mais da hora de FIFA hoje é o dele. Com certeza, ele é muito criativo, né. Acho muito incrível, porque eu falo pra galera, mano, criar conteúdo de FIFA hoje em dia é um desafio, tanto pra quem faz Ultimate Team quanto pra quem faz Modo Carreira, mas muito mais pra quem faz Modo Carreira, porque Modo Carreira não tem atualização, não tem, é, pack não sei das quantas, não tem time do ano, não tem nada, Modo Carreira é uma novidade que vem quando vem, e aí você mostra essa novidade no primeiro dia do lançamento do FIFA e daqui um mês ninguém quer saber mais, mano. Verdade. Então assim, você tem que criar conteúdo de experimento, dica, não sei o que, e você tem que se virar, você não tem, e ele postava até outro dia todos os dias, mano, um vídeo por dia, cara, eu fico doido, porque eu posto dois por semana, e tem muitas vezes, eu fico na segunda-feira, mano, o que que eu vou gravar, véi? O que que eu vou gravar hoje? Porque não tem, tá ligado? Eu fico tentando inventar um experimento, inventar alguma coisa, e o cara fazia, hoje faz acho que cinco, né, segunda, sexta, fazia, mano, sete vídeos de FIFA. Mano, é tipo, eu fico, mano, como ele consegue fazer isso, sabe? Ele tem muita criatividade, né, cara? Muita, eu acho incrível. Fora do normal. Muito, mano. E o engraçado, né, o engraçado foi a primeira doaçãozinha maior que eu tive numa live, foi um moleque que chamava Almeida, ele sumiu do canal, ó, Almeida, se você tá vendo isso aqui, volta pro canal, meu querido. Ele falou, ó, tal dia eu vou te doar, acho que ele ia doar cem reais, só que ele ia comprar um membro lá que eu tinha, que era uns quarenta, e ia me doar o resto, né? Aí ele falou, tal dia eu vou doar, não sei o que, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Aí eu falei, ah, mano, cara, o que ele vai me pedir agora, né? E aí ele apareceu na live e ele falou, ó, ele mandou cinquenta reais, a primeira doação. Aí o chat inteiro ele falou, ah, tem que fazer alguma coisa, faz uma dancinha. Nossa, mano. Sério, eu fiz a dança mais escrota que você pode ver na sua vida, foi nessa live. Tá, até no meu Instagram, se você entrar nas marcações, sabe, tipo, nas fotos que você foi marcado, algum inscrito lá criou um perfil, não lembro qual, e acho que foi até o próprio moleque que doou, e ele postou lá o vídeo do momento que eu fiz, mano, é uma coisa assim, bizonha, Quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, mano, é assim, engraçado, porque de tão ruim é engraçado, mano. Eu vou dar uma olhada depois. Depois eu vou dar uma olhada. E vou colocar aqui, se eu encontrar, vou colocar aqui, ó. Isso, isso, coloca, coloca, mano. Nossa, sério, é um negócio assim, bizarro. Mano, agora que eu tô reparando que eu tava com a mesma camisa no dia que eu fiz a dancinha, eu tava com essa camisa aqui. Qual foi o modo carreira que mais te marcou aí na toda a história do seu canal, dos que você já fez? Vamos lá, mano. Que, ó, eu considero que eu fiz três carreiras muito boas, muito boas, uma boa e as outras eu mesmo não gostei. É, vamos lá, eu vou fazer um ranking aí, esse aqui, só os inscritos, raiz que vai saber, hein, mano. Que, ó, a primeira que eu, uma das três muito boas foi a primeira do canal. Foi com o West Ham, da Inglaterra. Era a primeira série, eu tinha 500 inscritos na época. Tipo, é muito da hora quando você faz uma série assim, você vê a galera comentando, ajudando, dando dica. E modo carreira em si é uma boa pra quem tá começando a fazer vídeo de FIFA. Principalmente o episódio 1 sempre vai dar uma bombadinha a mais do que o seu canal pega. Então, assim, façam, né, e ajuda. E é muito legal porque a interação com a galera, mano, é outro nível, cara. É um negócio, assim, muito da hora. Eu costumo falar, hoje em dia eu não consigo jogar offline, sabe? Eu não consigo fazer uma carreira pra eu jogar tranquilo aqui. Porque, tipo, se eu faço alguma coisa da hora, se eu faço um golaço, se eu faço uma contratação da hora, faço alguma coisa legal. Ninguém sabe, tá ligado? Não tem muita graça. Tipo, o legal é você fazer e a galera ajudar, tipo, elogiar, criticar, dar dica. Muito da hora. Então, assim, essa primeira foi, marcou muito porque foi boa, realmente. E a galera tava ali pela primeira vez na minha vida, né? Tipo, eu tinha aquelas comunidades que a galera comentava, só que era, tipo, grupo de Facebook, não é ao vivo, né? Você tá ali, não é, tipo, não é vídeo. Você posta o resultado do jogo. Então, tipo, o cara vai lá e fala, ah, legal, boa vitória aí, tá ligado? Não tem muito o que falar, tá ligado? Agora, no modo carreira, assim, em vídeo, né? A galera vê o que você tá fazendo, contratação. Então, foi a primeira vez que eu fiz e, tipo, foi muito massa. Depois, no FIFA 20, essa foi no 19, né, a do West. No FIFA 20, eu fiz uma com o Arsenal, que eu não gostei. É uma das que eu não gostei. Não pelo time, nem nada. Não acho que ficou legal. Simples assim. No 21, eu fiz uma outra que eu não gostei, que foi com o Leipzig, com o RB Leipzig. Era pra ser uma série da hora também, porém... Eu não curti muito o andamento dessas, delas, sabe? Tipo, foi pra um rumo que eu não achei que ficou legal, tá ligado? Mas todas elas eu terminei, tá? De alguma forma. Mas, geralmente, eu terminei elas em live pra facilitar. Porque em vídeo dá um trabalho do caramba, né? Mas... Essas duas, as que eu não gostei. Entre elas, teve uma que eu fiz, que é a boa, não muito boa. Que eu fiz com a Chapecoense, mano. Eu fiz um modo carreira com a Chapecoense em live. Foi uma das primeiras carreiras em live que eu fiz. Só live. E foi muito da hora, mano. Fiz com o modo de brazuca lá no FIFA 20, quando o modo de brazuca eu tava começando ainda. E foi muito boa, assim. Tipo, o andamento dela foi muito top. Tipo, eu fiz umas contratações bem legais, realistas e tudo mais. É... Cheguei a ganhar. Vou dar um spoiler já, que acho que ninguém vai querer ver mesmo. Então, eu cheguei na final da Libertadores, na terceira temporada, ganhando do Boca Juniors na final. Então, foi muito da hora. Que top. É... E aí, ó. Tô esquecendo de uma, na verdade, mano. Tô esquecendo de uma muito importante, que o Sherlock participou ainda. Que foi a do Pai Sandu. Ah, do Pai Sandu. E essa ainda. São quatro mil gols, então, tá? A do Pai Sandu foi uma das muito boas. Muita gente que conhece o canal fala que foi a melhor. Eu também considero ela muito boa. Acho que foi uma das que eu mais trabalhei pra ser da hora, sabe? Fiz uns episódios bem da hora. O segundo episódio tem uma entrevista coletiva lá, muito top. Que o vocalista da minha banda participou fazendo a voz do técnico. O Sherlock participou narrando. Cara, foi top, mano. Foi top. E aí, sobra, né? As carreiras mais recentes. Que eu considero muito boas também. Que a penúltima foi a do Cambridge United. Muito top. Que eu fiz em live. Que eu comecei na Premier League, já de cara. E eu só podia contratar um jogador por janela de transferência. Então, assim, era um desafio muito grande. Porque o time era ruim e eu não podia usar base. E eu não podia contratar jogador. Só um. Então, assim, eu fiquei temporadas e temporadas, mano. Penando pra conseguir ganhar alguma coisa. Eu só fui conseguir ganhar na quarta. Quando a gente ganhou os títulos tudo que tinha lá. Eu trouxe o Cristiano Ronaldo pro Cambridge United. A hashtag era CR7 no CU. E aí, tem a última, que é a atual, né? Que eu acho que, pra mim, é a melhor. Que é a do Ibis, mano. Eu fiz a carreira do Ibis. Que aí eu coloquei eles na quarta divisão lá da Inglaterra. Porque não tinha mod na época. Eu comecei ela assim que o FIFA lançou. FIFA 22. Eu criei lá o Ibis, né? Não era jogador real nem nada. E eu criei o Ibis. E a gente colocou ele na quarta divisão. Inventou uma historinha por trás e tudo mais. Que eu te mandei até. Lembra? Cheguei a comentar contigo. E, pô, a gente tá na quarta temporada. O time tá na segunda divisão. A gente tá quase subindo. Vai tentar subir pra Premier League. O time tá muito da hora. A gente conseguiu trazer vários jogadores interessantes. A base tá legal. E a única coisa que me mantém no FIFA 22 até hoje. Porque eu não gosto mais de jogar FIFA. O 22, no caso. Tô totalmente desinteressado a não ser pela série. Há quanto tempo existe o canal, Fê Casalec? Cara, são três anos completados há três dias. A gente completou três anos de canal. Eu criei o canal dia 28 de março. Quatro dias, no caso. Eu criei lá em 28 de março de 2019. Mas hoje é o três anos do primeiro vídeo. Ou exatamente hoje. Foi dia 1 de abril. Ou dia 2. Não foi dia 1, foi dia 2. Então, estamos quase na época certinha do primeiro vídeo. Que foi o Nomes Bizarros no FIFA 19. Que era um vídeo super engraçado. Que ainda tá lá no canal. Se vocês forem lá e colocar pelos mais antigos, vocês vão dar risada. Porque eu falava muito diferente. Era da timidez em pessoa, mano. Então, é engraçado esse vídeo também. Que top. Então, são três anos, cara. Já completamos três anos. Nossa, o dia 28, o seu? Foi. O meu, tipo assim, o meu canal já existia antes, né? Porque eu acho que até te falei já que era do sertanejo e tudo mais. Mas aí eu considero o início do canal mesmo, né? Do FIFA, né? É, do FIFA ali, né? E foi no dia 26, cara. Dois dias antes do teu vai dar. Mas foi 19 também? Não, 2019 não. Foi ano passado. Fez um ano, agora é dia 26. Ah, 2021. Tá recente, pô. Tá recente. Sim, sim. Bom, Fezão, agora eu vou te encurralar aqui, velho. Ih, rapaz. Se você responder um dos dois, aí a galera já vai te criticar. O TRS vs. Mestre não dá. Mas eu não vou te colocar nessa enrascada. Eu vou te dar uma alternativa. Qual o seu jogador favorito? Ah, então tá bom. Vamos lá. Jogador favorito é all time, assim, tipo, de todos os tempos. Que eu poderia... Tem que ter alguns, né? Mas eu poderia falar o Rogério Senne, que eu sou São Paulino, então é impossível não falar dele. Mas pra falar um cara europeu, pra ninguém ficar me xingando aí, ó. Da atualidade. Vai, da atualidade. Da atualidade? Da atualidade. Eu vou falar um que já aposentou também, que é o Henry e o Tchavichinko. São dois que eu... Mano, pra mim é... Jogava muito. Cara, era demais, velho. E assim, eu joguei Pé-6, né? Pé-2009. No Arsenal, o Henry não tinha praia, né, cara? É, o Henry no Arsenal, o Tchavichinko no Milan e no Dínamo, né? Mano, sem falar nada. Mas vamos lá, da atualidade, mano, aí você me complicou um pouquinho, né, mano? Aí eu vou ter que responder o grande Thiago Volpi do São Mentira. Calma aí. É louco. Aí você dá... Não, vai perder. Eu já ia atravessar e falar, cara, como assim, velho? Não, pelo amor de Deus. É o Igor Gomes. Não, também não. Não é o Igor Gomes, não. É... Cara, da atualidade, assim, eu acho Messi e Cristiano Ronaldo históricos os dois. Eu não vou fugir da pergunta, não, tá? Do Messi e CR7 eu vou responder. Eu sempre falo que eu acho que o CR7 é o cara da eficiência ali, do treino, da persistência. Mais completo, né? A disciplina, principalmente. Eu acho que ele é um cara super, muito mais disciplinado do que o Messi, por exemplo, né? Sim, sim. O cara que, assim... Focado, né? Mais focado. Isso. Ele atingiu níveis altos por causa disso. Eu já acho o Messi ao contrário. Não que o Messi não tenha disciplina, não ouçam isso, tá? Digo que, assim, o Messi, ele meio que parece que nasceu daquele jeito, tá ligado? Parece que ele já, desde criança, já sabia fazer o que ele faz hoje, entendeu? Já o Cristiano Ronaldo, não. Parece que é um cara que foi crescendo conforme o tempo ali, graças à disciplina dele. Essa é a minha opinião. Mas eu prefiro, se fosse pra ter um dos dois no meu time, eu teria o Messi. Eu acho incrível ver ele jogar quando ele tá inspirado. É um negócio que eu acho que o Cristiano Ronaldo não consegue, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo faz golaço pra caramba, dá passe brilhante, dá chuta bem pra caramba, gol de falta, gol de bike. Mas é diferente, né? O Messi, quando ele tá inspirado, ele faz uns negócios que você não consegue entender o que ele fez, tá ligado? Então eu acho ele mais brilhante nesse aspecto, mas os dois, pra mim, são incríveis. Eu não sou fanboy do Messi e odeio o Cristiano Ronaldo, nem ao contrário. Acho que ninguém precisa ser também, acho que tem muita briguinha à toa, né? É a mesma coisa da seleção. Mesma coisa da seleção, não precisa odiar o Brasil e nem ter obrigado a torcer. Dá pra você fazer as duas coisas, né? E da atualidade, eu acho que eles não estão mais. Eu acho que os dois não estão mais no auge e eu não acho que os dois, né? Nenhum dos dois seja o cara na atualidade. Eu acho que tem o Mbappé e o Haaland, acho que hoje... Sim, os dois. E acho que vai ficar, se eles continuarem assim, acho que vai virar nova briga, né? Vai ser Mbappé e Haaland. Ainda mais se o Haaland for pro Barça e o Mbappé pro Real. Aí vai virar o Cristiano Ronaldo e Messi, número dois, né? De novo. Mas eu acho ainda que eles ainda têm um chão muito longo pra virar isso, né? Sim, sim. Tem o Vini Jr. vindo aí também. É, tem o Vini, né? Que tá jogando bem. O Benzema que, pô, destruiu ainda não é pra gente conseguir. O Benzema já tá mais velhinho também, mas tá voando também. O Salah também, né? Que joga demais também. Mas, ó, se for pra escolher um preferido, né? Um cara que eu gosto de ver, assim... Eu acho que hoje seria o Mbappé mesmo. Acho que o Mbappé é mais o cara que eu gostaria de, tipo... Que crescesse bastante, assim, e tivesse um... Ganhasse bola de ouro e tudo mais. E vamos ver, né? Porque o Mbappé já ganhou a Copa do Mundo, né? Imagina se ganha outra aí, se ele joga bem e tudo mais. Acho que ele é um grande candidato. E o Haaland tem esse problema, né? A Noruega nem vai pra Copa, né? Então, ele fica meio... Nasceu num país errado. É, tipo... É tipo, sei lá, o... O Ibra, tipo o Ibrahimovic. O Ibra, exatamente. Tipo o Ibrahimovic, né? O Lewandowski. É, o Lewandowski ainda vai jogar, né? É, mas a Polônia... É, então, esse é o ponto. O Haaland nunca vai conseguir ter esse... Se ele conseguir, né? Levar a Noruega pra uma Copa do Mundo e ganhar, aí acabou. Aí pode dar 20 bolas de ouro pra ele, mas acho difícil. E você sabia que ele poderia ter escolhido entre a Inglaterra e a Noruega, né? Sabia disso? Sério? Sério. E ele escolheu a Noruega. Caraca! E ele... Aí... É, assim... Ele deve ter motivos pra isso, mas... Futebolisticamente falando, né? A Inglaterra seria incrível pra ele, né? Com certeza. Por mais que tenha o Harry Kane lá, mas eu acho que ele seria titular, com certeza. Com certeza. Ia ser uma briga boa. Com os dois ali na frente, hein? Putz, mano. Imagina, velho. Que isso. Aí é triste, hein? De segurar. Bom, Fezão. Essa é a última pergunta. Qual é o seu objetivo aí pro canal? Pro ano aí de 2022. 2022. É isso? Isso. Bom, mano. É... Como eu falei pra você, né? Se você tivesse feito essa pergunta pra mim, quatro meses atrás ali, quando o canal tava no topo, ia falar pra você, meu, esse ano aqui nós tem que pegar 250 mil inscritos, velho, pra cima, bombar, não sei o quê. Eu, pô, esse ano eu tô muito focado nesse 100 mil aí, que vai vir, uma hora ou outra vai vir, né? Logo, logo tá aí. Tá com 97, se não me engano, faltam três. Então, se você tá assistindo e não é inscrito, ó, já vai lá, porque você tá ajudando. E... Cara, eu acho que o objetivo, assim, botar uma meta de inscritos, eu acho que se a gente bater esse ano uns 150 mil, 170 mil, eu vou ficar feliz pra caramba. Se bater 200, então, nem se fala. É, o meu, como eu falei, o objetivo é tipo jogador de futebol. O objetivo é os próximos três pontos, né? O meu é os próximos três inscritos, os três mil inscritos. Então, pra bater os 100. Mas, aí, esquecendo um pouco o número, né, falando mais de conteúdo, é um ano que tá difícil, cara, pra criar conteúdo. Eu falei pra você, já conversei com você sobre isso e falo aqui abertamente, porque como eu já comentei aqui também, né, o modo carreira não ajuda, o FIFA não ajuda, o conteúdo é sempre o mesmo e criar modo carreira, por criar, eu nunca gostei, né, eu até consegui, a primeira vez que eu falo que eu não gostei daquelas carreiras lá, vai ter gente que vai me, vai falar, ô, como assim, não gostou do Arsenal, é da hora, pô. Mas, é, é por isso, assim, eu criei essas duas carreiras, o Arsenal e do Leipzig, porque tinha que criar, porque era lançamento do FIFA 20 e lançamento do 21. Então, quando eu lanço um FIFA, normalmente o youtuber de FIFA, ele tem que criar uma carreira, né, então, pra aproveitar o hype e tudo mais. Só que, assim, criar por criar, carreira, assim, só pra ficar jogando aleatório, não é lá o que eu gosto de fazer. Então, esse ano é um ano que eu, respondendo a pergunta, que eu pretendo muito, assim, pulir o meu conteúdo, sabe, tipo, decidir exatamente o que eu vou fazer, como, quando, e esse ano eu também tentei, né, estou tentando não focar tanto só no YouTube, o Instagram, o Instagram cresceu pra caramba do canal, agora, pra quem não sabe lá, eu dou dica de jogador, de time, faço conteúdo, tipo, de Reels, né, que é os mesmos vídeos que saem no YouTube curto, sai lá também, TikTok também, quer de mais curiosidade e tudo mais. E, então, assim, estou tentando ampliar, né, o canal, assim, pra outras redes, porque, como eu falei, o YouTube é meio, né, meio doidão. E eu quero fazer um conteúdo da hora, mano, assim, eu priorizo muito a qualidade do conteúdo, sempre fiz isso, eu poderia muito bem tentar postar 4 vídeos por semana, ou 5 vídeos por semana, né, pra ganhar mais dinheiro, porque ia dar mais dinheiro, de qualquer forma, ou pra tentar ganhar mais inscrito mais rápido e tudo mais. só que eu sempre falo isso pra galera, tem muita gente que, às vezes, me pede, fala Fê, não dá, meu, você faz, às vezes, séries, você posta um vídeo no domingo, aí o outro só vai sair no outro domingo, é muito ruim de ver, não dá, porque fica ansioso, quero ver logo, né, posta todo dia, posta pelo menos um dia sim, dia não. Eu não consigo fazer assim, porque eu acho que fica ruim pra mim, sabe? É tanto pra mim, pra eu gravar, quanto pra eu ter tempo de editar bem, ou de mandar pro meu editor, pra ele editar bem, ou pra, cara, ter a ideia do vídeo. Então, assim, eu vou até falar, explicar como que eu faço aqui, ó, pra galera ter mais ou menos noção, né, talvez seja até uma pergunta que alguém faria, né, qual que é o meu plano de trabalho, sei lá, eu ia falar uma palavra em inglês, mas não vem ao caso. É tipo, eu não tenho vídeo guardado, né, tem muito canal que faz isso, eu acho que é inteligente ter, porque, às vezes, sei lá, se você ficar doente, você não vai postar, né, se você não tiver vídeo guardado, mas eu não tenho, porque acho que futebol, normalmente, os vídeos guardados, eles perdem um pouco o sentido, às vezes, né, tipo, igual eu fiz lá do Haaland no Barcelona, e era um vídeo guardado, porque eu gravei ele duas, três semanas antes, porque eu ia casar, ia viajar, e na semana que ele saiu já tinha especulação do Haaland no City, já não fazia tanto sentido, saca? Então, assim, eu não gosto muito de guardar vídeo assim, a não ser que seja vídeo de série, né, aí você consegue guardar melhor, mas vídeo de experimento, essas coisas assim, que tem um assunto específico, né, do futebol real, é difícil de guardar. Então, eu não tenho. Eu, toda segunda, eu paro, olho, tem uma, tipo, um negócio de ideias de vídeos assim, separadinho, aí eu paro, olho ali, e eu, tipo, defino, beleza, essa semana eu vou fazer isso, isso, aquilo, né. Então, aí eu normalmente gravo ou na segunda ou na terça, na quarta-feira ou na terça assim, eu corto e mando pro editor, né, que eu tenho dois agora, graças a Deus, pra me ajudar, né, quando não pode um vai o outro, que eu odeio editar vídeo, mano, é um negócio que eu nunca gostei. E aí, pô, quarta-feira tem a live, né, ou quinta, então, tipo, eu tenho uma semana bem preenchidinha assim, certinho, pra eu conseguir fazer tudo com calma, mano. Esse é o meu ponto, assim, tipo, eu poderia não fazer live, por exemplo, né, na quarta ou na quinta, e gravar três, quatro vídeos na segunda, mandar pros moleque na terça e na quarta ali, e ficar só esperando pra postar mais, entendeu? Postar, sei lá, quarta, quinta, sábado e domingo, ou quatro dias seguidos. Mas vai me cansar mais, vai me encher mais o saco, sabe, tipo, de gravar toda hora, e eu não vou ter tanta ideia assim, mano, porque é o que eu te falei, eu acho incrível o Bit ter tanta ideia pra fazer vídeo todo dia. Né, e eu não consigo ter tanta ideia, né. Eu fico pensando assim, tipo, exatamente, ó, esse experimento aqui vai ser legal? Pô, não sei, mano, às vezes não é, né, às vezes você faz um que você não achou tão legal, assim, né. Então, tem um, eu tenho uma programação certinha que eu consegui depois desses anos aí trampando com isso, pra eu conseguir fazer as coisas no meu tempo, né, com conforto, assim, tipo, sem sair correndo com as coisas, sem fazer nada correndo, porque tudo que faz correndo, mano, fica meio cagado, né. Sim, sim. Então, tipo, eu não quero isso pro canal, saca? Então, eu quero, respondendo agora de fato, de vez a pergunta, conseguir manter isso e melhorar o conteúdo cada vez mais. Então, assim, saírem os experimentos na hora certa, num dia certo, fazer o experimento da hora, fazer a série quando eu tiver vontade de fazer igual eu tô fazendo essa do Ibis, que eu faço, mano, com, eu tenho, eu tô ansioso já pra fazer a próxima live. Então, tipo, esse é o momento legal, né. Isso é da hora. Isso, esse é o ponto. Eu não quero fazer uma série por fazer, postar quatro vídeos e aí eu posto um vídeo que, pô, eu gravei aqui de qualquer jeito, mandei o meu editor, ó, só corta aí, põe uns efeitinhos, já joga no canal, sabe, eu não gosto. Então, tipo, eu quero que o canal seja, consiga, né, continuar desse jeito que tá e melhorar, mano, melhorar a cada dia, igual eu melhorei os vídeos curtos lá e quero fazer mais e melhorar as lives também, porque a live é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é cansativo pra caramba, mas eu gosto pra caramba de fazer, né, e tentar fazer isso, deixar o canal cada vez melhor, o conteúdo, porque aí eu acho que os números vão vir, né, com quando você faz o negócio certinho, bem feito, com qualidade, os números é questão de tempo, né, mano. Top, mano, muito top. É, vamos só mais uma aqui, só, tipo assim, uma... Pode mandar, pode mandar, a galera já deve tá de saco cheio de ouvir minha voz, mas pode falar. Tá nada, vamos lá, vai ser, tipo, o seguinte, quero saber, é um palpite teu. Palpite, beleza. É, sem clubismo, realmente. Ih, rapaz, São Paulo. Com clubismo. Mas, ó, quem você acha que vai ganhar Libertadores esse ano? O brasileiro, e também quem vai ganhar a Copa do Mundo. E Champions League, não? Pode ser a Champions também, vai, a Champions que tá em cima aí já também, vai. Pode ser a Champions. Vamos lá, cara. Brasileirão. Acho que vai dar Palmeiras esse ano. Acho que o Palmeiras vai focar mais no Brasileiro esse ano do que nas Copas, e acho que eles vão conseguir ter um desempenho legal. Inclusive, eu acho que o Palmeiras tá jogando muito bem, e a gente tá gravando isso aqui antes da final, segundo jogo da final, São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo ganhou muito bem no Palmeiras na primeira, e eu tô muito com medo do Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras vai meter uns 3 ou 4 no São Paulo. Se isso acontecer, eu falei aqui primeiro, e se não acontecer, graças a Deus, né? O meu time ganhou, então tá bom. É, vamos lá. Brasileirão, Palmeiras, eu acho que o Flamengo e o Atlético vão disputar ponto a ponto com eles, né? Com ele, no caso, com o Palmeiras. Libertadores é complicado, né, mano? Porque Libertadores tá no comecinho, cara, mas assim... Fala Corinthians, fala o que quiser. É, o Sherlock tá ali torcendo pro Corinthians, mas... Ó, Sherlock, o Corinthians tem que melhorar bastante pra almejar isso daí, cara. Eu acho que ainda tá muito entre os mesmos, mas pra não ficar em cima do muro, eu acho que vai dar galo, cara, esse ano. O Atlético Mineiro. Acho que vai dar Atlético Mineiro, e acho que, de novo, vamos ter uma final brasileira aí pesada, tipo, galo e Flamengo, galo e Palmeiras, galo e Corinthians. Galo e Fortaleza. Fortaleza, né? Inclusive o Fortaleza, se o Fortaleza chegar na Copa do Brasil e for campeão, eu fiz um vídeo que deu isso, viu? Então, o torcedor de Fortaleza aí, fica ligeiro, que eu já acertei algumas coisas aí no meu canal, mano, da simulação. Olha aí, ó, já aproveita pra fazer as apostas já, ó, pega as dicas do Fezão aí, ó. Pois é, já faz uma... ou não, né, que aí senão vai me xingar depois. Ah, não deu certo. Qual que faltou? Copa do Mundo? Copa do Mundo e Champions. Champions, eu nem lembro direito quem tá nas quartas, deixa eu dar uma olhada na Champions. Pô, é Real Madrid, Chelsea... Vamos aí que eu vou ver certinho, que eu quero falar certinho. Eu sei que tem aí, então. Ó, tem Benfica e Liverpool, Vila Real, Bar de Munique, Chelsea, Real e Manchester City e Atlético de Madrid. Rapaz, só tem pedreira aí, viu? Difícil dar um palpite, mas ó, eu vou dar um palpite ousado, hein? Eu acho que esse ano vai dar campeão inédito, mano. Atlético de Madrid? Não, Manchester City. Ah, sei lá. Guardiola vai levar a orelhuda pra Manchester City pela primeira vez, pra Cidade de Manchester. Não, pra Cidade de Manchester não é a primeira vez. É, mas pro nome do time, no caso, né? Cidade de Manchester é só o time. Copa do Mundo, cara, ó, aí você me quebra, né? Mas eu vou falar aqui que eu acho que o Brasil vai ser campeão, mano. Eu também acho. Eu tô achando, eu tô achando, eu tô achando que, por mais que eu não torça, olha aí, eu não sou o cara que vai deixar a torcida influenciar o meu palpite. Eu acho que o Brasil, eu acho que se não for o Brasil vai ser França, cara, de novo. Eu acho que os dois estão muito, muito bem, assim. Tem Inglaterra, tem Argentina, mas eu acho que... Revanche de 98. É, já pensou, cara? Se for pra final é um negócio de doido, né? Vai ser top. Não sei nem se dá, eu acho que se pá dá, né? Mas, nossa, se for pra final vai ser uma final incrível, cara. Eu acho que teria tudo pra ser uma das melhores finais de Copa do Mundo. E não vai ter o Ronaldo passando mal lá, igual em 98. Então, só se o Neymar inventar, né? Inventar de passar mal. O Neymar, o Neymar vai passar mal lá, vai... Só faltava, hein? Vai fazer um vídeo no TikTok e vai passar mal, né? Fezão, quero agradecer, cara, muito, muito mesmo a sua presença. Você é um cara que eu admiro muito, admiro muito o seu canal aí, como eu já falei. Muito gente boa, agradecer muito aí pelo tempo, pela disponibilidade, pela oportunidade, né, de eu poder te entrevistar aí. Isso é um canal bem maior aí, bem grande. Agradecer muito, muito mesmo. E muito obrigado mesmo, mano. Muito obrigado mesmo aí pela entrevista aí, né? É, pô, já foi umas 5 horas, né, de entrevista hoje, né? Deu 1h39 desde a hora que começou a ganhar o vídeo aí, né? Caraca, quase 2h, quase um jogo de futebol inteiro aí. Quase um jogo aí, ó. É, não, mas, cara, eu que agradeço, tamo juntasso, pô. Você já colou lá no meu canal, salvou lá fazendo a narração. Fizemos uma live lá que foi umas 6h, lá você narrou 6h, nem sei como você aguentou. Mas, enfim, mano, tamo junto, eu que agradeço, espero que a galera curta. Quem viu até aqui, mano, você é um guerreiro, parabéns, você que tá vendo até agora. Você é um cara incrível. Você tem tudo pra vencer na vida, mano, porque você viu o podcast inteiro aí, ó, do Sherlock. Se inscreve no canal do Sherlock, se inscreve lá no meu se você não for inscrito. E ajudem os canais que vocês gostam, galera. Deixa like, se inscreve. É, assiste vídeo até o final, que isso é muito importante, ajuda muito, o YouTube gosta. Manda pros seus amigos. Assiste os comerciais. É, os anúncios, ó. Os anúncios, assiste os anúncios pra ajudar nós aí, ó. Vê até o final o anúncio ali, se tiver dois, mano, vê os dois até o final. Às vezes tem uns anúncios legais, né, que tem uns anúncios também que, pelo amor de Deus, até eu... Nossa, mano, tem uns anúncios que, pelo amor de Deus, o pessoal da publicidade aí, pelo amor de Deus, né, galera. Minha esposa trampa com publicidade, ó. Aí, Carol, ó, tá vendo aí, ó, já. Põe a Carol aí e façam uma coisa bem feita, porque, pelo amor de Deus, tem uns anúncios que o cara pede pra você pular, tipo, tem cinco segundos pra você pular, né. Aí, os primeiros cinco segundos que você não pode pular, não acontece nada. O cara não fala nada, ninguém faz nada. Ah, eu vou pular, não sei nem do que é essa bagarça, mano. Eu sei que você vai pular esse anúncio, porque 1% das pessoas assistem o anúncio até o final. E esse 1% é o que merece ouvir isso. Ah, beleza, então eu vou pular já que isso... É, mas você ouviu, então você não pulou. É, então. É verdade. Mas eu também ouvi, esse também cheguei a ouvir. Esse cara foi ligeiro. O cara foi ligeiro. Mas, galera, quero agradecer todo mundo aí que assistiu esse vídeo, todo mundo que fortaleceu, todo mundo que se inscreveu. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do Fezão aí também. Canal top, 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 top. Um canal que todo mundo aí que tá começando um canal aí também. Não importa o nicho, cara. Isso daí é um negócio muito top também, que não importa o nicho. Você deve se inspirar em outros canais também, trazer ideias muitas vezes. Porque é aquilo, né, Fezão? Pessoal que tá começando um canal, cara, você tem que muitas vezes buscar pra você crescer algo diferente do que tá rolando ali, velho. Eu mesmo sou um cara que muitas vezes eu quero pegar algo diferente. Falei, nossa, mano, isso aqui tá na moda? Vamos supor, claro que tem coisas, igual eu já falei, que você deve seguir. Vamos supor, luva de pedreiro. Cara, pelo menos um videozinho ali, alguma coisa, né? Igual eu tava fazendo uma carreira aí e tudo mais. Você deve seguir, né? Porque é algo que tá em alta. Você traz, você agrega pro seu canal. Mas muitas vezes uma coisa é que o outro canal tá fazendo isso. Cara, o outro canal tá fazendo isso, já tem ele fazendo isso. Então, mano, muitas vezes você pegar a ideia e tudo mais, você vai conseguir ali alcançar algo, né? Mas sempre é legal você buscar algo diferente, mano. Nossa, aquele canal tá fazendo isso, inovar, né? Sempre... Se inspirar, sim, cara. Se inspirar nos melhores é a melhor coisa que você pode fazer. Não é em mim, tá? Se inspira lá no Mu, no Beat. Se você tá fazendo de FIFA... Cara, se você tem... Pô, eu, quando eu comecei, né? Eu gosto pra caramba de Fortnite. Eu curtia o canal do Char-Shock. Não é Char-Lokin, é Char-Shock. É o... Pô, o... Meu Deus, esqueci o nome do outro moleque. Enfim, eu curto pra caramba o Alan Zoca. Pô, o Alan Zoca é um dos maiores streamers do Brasil. Engraçado, né? O cara é engraçado, né? Só assim, cara. Ou tem o Casimiro que tá aí, nem preciso falar, todo mundo conhece. Né? Então, é sempre bom você tirar alguma coisa desses caras, porque... Se o cara tá lá em cima, mano, alguma coisa ele fez de bom pra tá lá. Sim. Então, você tem que sempre aprender com os melhores. Independente, igual o Char-Shock. Já o Leis também, né? É, então. Independente se é do seu nicho ou não. Sempre tem como... Eu costumo falar que tudo na vida você tem como aprender alguma coisa. Tudo. Então, aprendam isso. Se você aprender com os melhores, melhor ainda, né, mano? É isso aí. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quer falar alguma coisa, Fê? Pra galera? Cara, quero falar que... Pô, se o cara tá vendo até agora, ele tem que ter deixado o like, velho. Se ele não deixou o like e viu até agora, mano... Aí... Pode parar, né, mano? Nossa senhora! E compartilhar também, mano. Um comentário. Comenta aí, ó. Comenta qual foi a melhor pergunta ou a melhor resposta. Pronto. É isso. É isso daí. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Fui! Fui!